Boa tarde, boa tarde a todos que estão na audiência. É canal Romo Anunciação, Facebook Dourados Esportivo. Estamos aqui em Itaporã, mais uma vez em Itaporã. Liga Sumatugrossense de Futsal. A Liga Sumatugrossense de Futsal aqui na sua telinha do canal Romo Anunciação. Getseo Itaporã versus Eldorado. O Getseo Itaporã versus Eldorado na Liga Sumatugrossense de Futsal. Eu já vou aqui tirar aquela e colocar os nossos patrocinadores aqui. Patrocinadores pontuais. AutoPosto Varanda, Varanda Conveniência, Drogaria Supo Farma. Aqui AutoPosto Varanda, Varanda Conveniência e Drogaria Supo Farma. Aqui na sua telinha do canal Romo Anunciação. Facebook Dourados Esportivo. Estamos aqui para todo mundo. Fique ligado na audiência. De um lado, o pessoal que estiver na audiência, dá um salve aí. Fala para mim se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está tudo ok aqui. Os dois times da Getseo Itaporã vêm com 18, Davi. David, 18 David, 4 John, 13 Jo, 9 Forigo, 12 Pinguim, 5 Demi, 2 João Arnaldo, 10 João Ítalo, 7 Luan, 6 Breno, 8 Google Técnico, é o Leiva. Do outro lado, é o Dourado. A cidade de Eldorado vem aqui representada por 1 Esporinha. 8 Jefinho, 4 Paulinho, 13 Pavão, 14 Fabrício, 15 João, 9 Renan, 7 Jean. O técnico é o Pezão. Estamos aqui em Itaporã para passar as emoções, as emoções da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal. O pessoal que está na audiência aí pode mandar um salve aí. Fala para mim se o áudio está bom, se o microfone está bom, se a imagem está boa aí também. Dá um salve aí para mim, porque se vocês não falam para mim se está tudo ok, eu não consigo passar aquela emoção para vocês aí. E o pessoal que está ligado aí pode mandar um bom dia, um bom dia não, né? Ô pessoal, boa tarde, né? Um boa tarde já começo de noite aqui em Itaporã para fazer esse jogo, jogão aqui em Itaporã. Deixa eu arrumar aqui a minha telinha aqui para tentar pegar um ângulo melhor aqui para vocês aqui desse jogão aqui em Itaporã. Agradecer os nossos patrocinadores aí, After Conveniência, Agromendes, MG Esportes, ORB Construtora, Transparência Limpeza, Distrital News, André Araújo Artes, Tine Uniformes e Salinha Esportes. Aqui em Itaporã, agradecer os nossos patrocinadores pontuais, Autoposto Varanda, Varanda Conveniência, Drogaria Superforma, começa aqui em Itaporã, começa aqui o primeiro jogo, Getzel Itaporã versus Eldorado. Já começa a bola ali rolando, já chega rasgando o Demi, a bola vai ficar para o Florigo lá, vai chegar ali, a bola chegou, saiu, saiu ali a tentativa do camisa 9, Florigo ali, a primeira tentativa ali da equipe. Camisa 4, Paulinho, o Paulinho tentou o toque lá do outro lado, lá, a bola saiu, o Pavão não conseguiu dominar a bola, vai lá em lateral, lateral, é lateral para a equipe. O João Lítalo já toca, toca no jogo, ele vem com o Demi, o Demi já domina, joga no jogo de novo, ele pisa na bola, vai tentando jogar a bola lá pelo setor defensivo, a bola sai, sai em linha, linha, sai em linha de fundo, é escanteio, escanteio já tocado ali para trás, para a equipe de Eldorado, já chegou aqui o Esporinha, o Esporinha já domina, já toca aqui do lado, chegou, fez a batida, a bola bate ali no jogo e vai saindo em linha de fundo, camisa 9, finalização do Renan aí, a bola vem, chega, domina, já domina a bola aqui com o João Lítor, ele toca para o Demi, o Demi toca ali do outro lado com o Jô, o Jô vem com o Forigo, o Forigo toca lá na frente ali com o Demi, ele vem, dominou, domina a equipe de Eldorado, já chegou, dominou, fez a jogada ali pelo setor, o Fola sai em lateral, lateral para a equipe, é lateral para a equipe da Getzel, já toca ali com o Jô, o Jô já toca, já toca bem ali com o Demi, o Demi voltou, vem o João Ítalo ali do lado, o Vando Lima está aqui, avante Getzel, ei Vando Lima, será que eu sei porquê que é avante Getzel? Tem Jô, tem Guga, tem Demi, tem muitos jogadores ali da equipe do Viratã de Dourados, a tentativa de jogada ali, o João Ítalo não conseguiu, se atrapalhou, agora é lateral, lateral, já cobrado pela equipe da Getzel Itaporã, já chega com o João Ítalo, tenta o Demi ali, o Demi tentou fazer jogada, a bola fica com o Jô, o Jô vem, domina, tenta ali fazer jogada de novo, ele joga lá na frente, a bola vai ficando ali com o Forigo, o Forigo dominou, tentou fazer jogada, pressionado ali, pressionado pelo Jefinho, a bola sai em lateral, lateral para a equipe da Getzel Itaporã, é lateral para a equipe da Getzel Itaporã, jogo ali, vai chegar, toca ali, toca errado, João Ítalo domina, vai para a linha de fundo ali, ele chega, chegou, tocou no Jô, fica apertado ali, sobrou no João Ítalo, o bata, o gol é da Getzel Itaporã, João Ítalo, o camisa 10, abre o placar aqui, abre o placar aqui, é Itaporã, agora, Getzel Itaporã, 1, Eldorado 0, já sai jogando ali de novo, o Jefinho já toca lá no Esporinha, o Esporinha fez a batida por cima do gol, o Everton está aqui, vamos Eldorado, a Getzel abre o placar aqui, com o João Ítalo, o camisa 10, a tentativa de jogada ali já chega, já domina aqui pelo setor, pelo setor defensivo aqui da equipe de Eldorado, já chega, rouba a bola, o Forigo, toca no Demi, o Demi já volta no Jô, o Jô vem, tenta fazer a jogada, a bola bate ali, no camisa 4 ali, que é o Paulinho, e sai em lateral, lateral para a equipe da Getzel Itaporã, tentativa de jogada, o David sai bem ali, já faz a defesa, já joga ali com o Demi, o Demi tenta a jogada ali com o João Ítalo, a bola bate ali, bate no jogador ali da equipe, o Renan de Eldorado, e a bola sai, sai em lateral, lateral já cobrado aqui pela equipe da Getzel Itaporã, tem muita jogada aqui, já chega, domina, vai fazendo a jogada ali, pressionou o Jefinho, o Jefinho já recebe, já recebe, já toca ali pelo meio de quadra com o Renan, ele volta, volta no Jefinho de novo, o Jefinho já domina, tenta fazer a jogada aqui pelo setor do princípio, joga com o Renan, ele volta, volta no Jefinho, toca lá na frente no Esporinha, o Esporinha tenta a jogada, vem aqui com o Jefinho, chega, bate, bate a bola, vai saindo, vai saindo em escanteio, escanteio para a equipe de Eldorado, Drogaria Superfarba, quer atendimento de qualidade, vai na Drogaria Superfarba, vai ali a jogada, tenta fazer a jogada lá do outro lado, já veio o Esporinha, o Esporinha vem e toca ali do lado com o Jefinho, o Jefinho vai se movimentando ali na frente do Renan, o Renan recebe, tenta a jogada aqui, já volta com o Esporinha de novo, o Esporinha volta aqui com o Jefinho, vai rodando a equipe, a equipe de Eldorado, fez a batida, soltou o David, batida forte ali do Jefinho, quase, quase ali, a equipe de Eldorado abre o placar, Elton Oliveira, top transmissão, obrigado Elton, tamo junto, a tentativa ali com o Jefinho, fez a batida pra fora, pra fora do gol ali o Jefinho, fez a tentativa ali, a bola foi pra fora, alto, posto, varanda, e varanda conveniência, um grande abraço a todos aí, a bola veio, chegou, o João Ítalo bateu, bate, bate na zaga, bate ali no Paulinho e sai, sai em lateral, lateral para a equipe da Getsele, o Itaparanja joga aqui com o Demi, o Demi vai, toca, toca no Ju, tocou errado, o Ju recupera ali, veio o Jefinho, tentou fazer a jogada com o Renan, a bola fica lá nas mãos, nas mãos do goleiro David, que já sai jogando lá do outro lado com o João Ítalo, o João Ítalo domina, tenta fazer a jogada aqui com o Ju, o João domina o, pisa na bola, vai tentando lá do outro lado com o Forigo, não é o Forigo não, é o João Ítalo, o João Ítalo tentou fazer a jogada, não conseguiu dominar, a bola fica lá do outro lado com o Renan, o Renan dominou, o Jefinho está pedindo do outro lado, ele chega, domina, faz o jogo, não, falta, é falta marcada, falta marcada para a equipe de Eldorado, falta marcada aqui, setor ofensivo, ala esquerda da equipe de Eldorado, Jefinho na bola, quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada ali, a equipe de Eldorado abre o marcador aqui também, abre o placar pelo lado de Eldorado, vai o Jefinho na bola, já posicionou toda a equipe, a Geticel, Geticel, o Leiva está nervoso ali, nervoso demais o Leiva, o Jefinho vai para a bola, quem sabe na bola parada, Jefinho, rolou, tocou lá atrás, chega, domina, toca no Esporinha, o Esporinha está feio da roda, chegou, bateu, a bola bate na zaga, volta no Esporinha de novo, o Esporinha tem um toque, bate no Forigo e sai, sai, em lateral, lateral já cobrado, já chega, joga com o Jefinho, o Jefinho toca aqui atrás, chega, domina, tenta fazer a jogada ali pelo setor, joga com o Esporinha, Jefinho, tocou do lado aqui com o Paulinho, o Paulinho tenta fazer a jogada aqui pelo setor ofensivo, com camisa 3 aqui que é o Pavão, bateu a bola, bate na zaga, Esporinha bateu de novo, pressiona a equipe de Eldorado, quero porque quero o gol aqui, em Itaporã, tenta jogar, do outro lado saiu, David, soltou a bola, voltou, Adeus, David de novo, sensacional o goleiro da Getseal Itaporã, duas defesaças, seguram a vitória ainda, a bola vem com o Esporinha, Esporinha vai para a bola, chega, bate a bola, sai, sai em linha lateral, o goleirão David fez duas defesas, milagrosas para a equipe da Getseal, pressiona a equipe de Eldorado, pressiona, quero o gol de empate, quero o gol de empate, Drogaria Superfarma, quer atendimento de qualidade, vai para a Drogaria, Superfarma, vai jogando ali, já tenta domino, chega, já joga aqui do outro lado, vem o Esporinha, o Esporinha já dominou, tocou lá do outro lado com o Jefinho, o Jefinho veio, passou ali, pinga, tocou, tocou ali para o Renan, Renan leva errado, a bola vai ficar com o Forigo, e gol, passa muito perto do gol do Esporinha, quase, quase ali o Forigo na cavada, continua 1x0, 1x0 sai com o Paulinho, o Paulinho já domina a bola, já tenta fazer a jogada ali, pelo setor defensivo ali, com o Pavão, o Pavão joga, joga lá na frente para o Jefinho, chegou de frente, David de novo, segura a pressão, o goleiro David, a bola veio ali, chegou, rouba a bola o Demi, o Demi vai para o contra-ataque, e a bola fica ali, fica ali nos pés, nos pés do Renan, que já domina, joga para o Jefinho lá na frente, a bola vai ficando tranquila, o goleirão David ali, fazendo milagres, operando verdadeiros milagres, no começo do jogo, vai segurando o placar para a gente, o Itapurã vai pressionando, o Eldorado vai pressionando, tentou o Pinguim ali, já chegou, tocou errado, veio a bola com o Jô, o Jô já dominou, vai passar o Demi do outro lado, chegou, bateu, veio o Esporinha, faz a defesa, defesa do Esporinha ali, ele já sai jogando com o Jefinho, tem jogador caído lá, atrás, jogador caído lá, que é o Pinguim, para a equipe do, equipe da Geticel, Agradecer aqui, alto posto varanda, e varanda conveniência, atendimento de qualidade, vai no alto posto varanda, aqui em Itapurã, atendimento de qualidade, um grande abraço a todos aí, do alto posto varanda, e varanda conveniência, um grande abraço aí a galera, a galera que está na audiência aqui de Itapurã, do alto posto varanda, o pessoal está assistindo aí, na televisão, está assistindo no telefone, no smartphone, é isso aí galera, estamos juntos, alto posto varanda, e varanda conveniência, um grande abraço, o Pinguim machucou, está lá deitado ainda, aconteceu alguma coisa séria, para o Pinguim não levantar ali, e... está reclamando de muita dor ali, o Pinguim, vai vir jogador ali para o jogo, vai o Forigo, Forigo, camisa 9, sai o Pinguim, treta, treta, treta aqui em Itapurã, Leia Lima está aqui, bora Itapurã, na torcida, torcendo para a equipe da Getzel, Itapurã, grande abraço Leia Lima, eu acho que tem, eu não lembro agora, eu sei que eu já falei o nome da Leia, eu não sei se é irmã do Vando, ou se é esposa do Vando, eu fico na dúvida aqui, mas tem um grau parentesco, o Vando Lima, vai sair jogando aqui a equipe de Eldorado, já chegou, dominou, tocou no Renan, o Paulinho tentou a jogada, Demizinho já rouba a bola, já rouba a bola, vai para o contra-ataque, ele domina, toca no Ju, o Ju já para a jogada, joga com o Brenner, o Brenner pisou na bola, tenta fazer a jogada ali pelo setor, de meio quadra, já chegou, toca ali com o Demi, o Demi veio, tocou, tocou errado o Demi, sobrou a bola ali, bateu o David de novo, faz a defesa, o goleiro David de novo, mais uma defesaça, a bola vem ali com o Jefinho, o Jefinho já tenta a jogada ali, pisa na bola, toca aqui para o Esporinha, o Esporinha dominou, tocou no Jefinho de novo, volta a bola no Esporinha, vai rodando a equipe de Eldorado, chegou, tocou lá na frente, o Ju cortou, e a bola sai no lateral, lateral para a equipe, lateral para a equipe de Eldorado, já chega, toca aqui com o Jefinho, o Jefinho já domina, toca com o Paulinho lá do outro lado, ele pisa na bola, já toca aqui com o João, o João já pisa, toca, organiza lá, acha o Esporinha, já dominou, foi para cima, joga com o João de novo, ele toca aqui do lado com o Jefinho, a equipe de Eldorado vai para cima, tentando o gol de empate, já chega com o Jefinho de novo, tocou aqui do lado, o João, o João volta, toca lá na frente com o Renan, tentou a jogada ali, corta, joga para a linha lateral, lateral, lateral para a equipe de Eldorado, Drogaria Supoforma, atendimento padrão, atendimento de qualidade, vai lá na Drogaria Supoforma, em Eldorado, Mato Grosso do Sul, Brasil, estamos aqui em Itaporã, Itaporã, cidade querida, cidade acolhedora, e vai para cima ali, a equipe de Eldorado, chegou, dominou, fez a jogada, falta, falta marcada para a equipe de Eldorado, quem sabe na bola parada ali, o Renan já parou, já olhou e falou, opa, eu estou aqui, o Jefinho agora está de frente e falou, peraí Renan, peraí que eu estou aqui Renan, eu estou aqui, ficou com a bola ali o Jefinho, o Jefinho vai para a bola, o Renan também, quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada, o gol de empate aqui de Eldorado, a equipe de Eldorado vai para cima ali, vai tentando fazer o seu gol de empate ali, o seu gol, que vai abrindo, abrindo o marcador para a equipe de Eldorado, vai sair ali o Renan, tem o Jefinho, o Renan saiu da bola, vai o Jefinho para a bola ali, o camisa 8, chegou o Jefinho, bateu! Gol! É! De Eldorado! Jefinho! Camisa 8, da equipe de Eldorado, empata o jogo, aqui em Itaporã, sai jogando ali, a equipe Renan, já tenta ali com o John, o John vem, faz a jogada ali com o João, já tenta, sai jogando errado ali, tocou, veio o Paulinho, o Paulinho dominou, chegou no Jefinho de novo, ele toca atrás, toca atrás ali, o João Madeira! Gol! de Eldorado! Renan, Renan, bateu forte ali, bateu forte o João, o Renan estava debaixo da trave ali, fez o segundo gol da equipe de Eldorado, e agora, vira, que virou, o jogo aqui, Renan, camisa 9, da equipe de Eldorado, a tentativa, olha, o David ia fazendo um golaço de goleiro ali, quase, 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 aquela caída aqui, e já voltamos aqui, para o jogo, tá pessoal? Voltamos aqui, normal, tá? Aquela, aquela caída assim na internet, mas, já estamos de volta aqui, pessoal, continua na audiência, agora chegou ali, já chegou, dominou, bateu o João, chegou, bateu o Esporinho, tranquilo, goleiro, Esporinho ali, o Everton está aqui, o Everton com uma galha, e falou, vamos, vamos quem, Everton? Vamos quem? Fala aí, Everton, para quem que você está torcendo? Chegou o João, o João dominou, chegou, tocou, na frente, para o João, para fora! Ficou de frente ali, o João, bateu a bola para fora ali, quase, quase, a equipe da Getzel, tentativa de jogar ali, e a bola, falta, falta para a equipe de Eldorado, falta para a equipe de Eldorado, pessoal, deu aquela travadinha, tá? Mas, foi a internet que deu aquela, aquela piscada, sabe? Aquela, aqueles 30 segundos, que fazem a diferença, num futsal, cara, faz uma diferença, no futsal, 30 segundos, já sai jogando ali, a equipe de Eldorado, já toca lá do outro lado, chega, já domina, vem o Esporinho, o Esporinha tentou a jogada, fica com o David, o David bate de novo ali, a bola vai saindo, saindo, em lateral, saindo em linha de fundo, linha de fundo, é tiro de meta, tiro de mata, é para a equipe de Eldorado, já sai movimentando ali, com o Fabrício, o Fabrício já toca, toca ali atrás, já tocou com o Pavão, tenta o Fabrício, joga com o Jefinho, ele toca aqui atrás, tentou, o Pavão ali, a bola vai ficando em lateral, lateral, para a equipe, da Getzel, Itaporã, lateral para a equipe da Getzel, Itaporã, vem com o Jô, o Jô tenta a jogada ali, com o Brenner, o Brenner dominou, vem ali com o Forigo, o Forigo leva, chegou, corta bem ali, corta bem, Fabrício, joga para a linha, linha, joga para a linha, lateral, é lateral para a equipe, da Getzel, Itaporã, já chega com o Jô aqui, o Jô já dominou, tentou fazer a jogada ali, com o Forigo, o Forigo veio, pisa ali com o Brenner, o Brenner pisou, tocou atrás aqui para o Jô, ele joga lá do outro lado com o John, o John pisa na bola, vai tentando organizar aqui, a equipe da Getzel, chegou, John, de novo, dominou, joga com o Brenner, o Brenner pisou, toca com o John de novo, ele dá um toquezinho ali, o Pavão toca em linha lateral, lateral para a equipe da Getzel, lateral para a equipe da Getzel, Itaporã, tenta a jogada com o Jô, ele joga ali com o Forigo, Jô de novo, tenta ali com o Brenner, o Brenner pisa na bola, vai tentando organizar, chega o toque ali, a bola volta para o Forigo, fica com o Forigo, o Brenner pisou na bola, e a bola vai saindo em lateral, lateral para a equipe, lateral para a equipe de Eldorado, Mato Grosso do Sul Brasil, a equipe de Eldorado vai vencendo, vencendo pelo placar de 2x1, já sai jogando com o Esporinha, ele tenta a jogada ali na frente, com o Jean, e a bola sai em lateral, lateral já cobrado ali, já toca, toca com o Jean, pisa na bola, o Jô, o Jô pediu ali, o Forigo, o Forigo foi para a bola, vai tentando organizar ali, a equipe da Getzel, Itaporã, toca com o Brenner aqui no fundo, ele chega, pisa na bola, vai tentando organizar, joga com o Jean, o Jean tenta a jogada ali com o Forigo, a bola vai ficar nas mãos do Esporinha, o Bertolfo Magali está aqui, torcendo para Eldorado, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Supo Farma, a Drogaria de qualidade, Drogaria Supo Farma, o pessoal está na audiência aí, Drogaria Supo Farma, um grande abraço a todos, a todos de Eldorado, Mato Grosso do Sul, vai sair jogando ali, já tenta fazer a jogada ali, já chega ali o Brenner, o Brenner domina, o meu toque ali, o jogador Jean, a bola fica nas mãos do goleiro, já fica nas mãos do goleiro ali, já fica com o Forigo, o Forigo joga aqui com o John, o John volta lá atrás com o João, o João veio, pisa na bola, tenta fazer a jogada aqui, chegou, dominou, joga com o Brenner, o Brenner vai, pisa, organiza aqui, tenta fazer a jogada com o John, o John já chega, organizou aqui, tocou com o Forigo, o Forigo tenta fazer a jogada aqui pelo setor ofensivo, chegou, rasgando, afasta a zaga, tira de qualquer maneira aqui, e joga para a linha lateral, é lateral, é lateral para a equipe, lateral para a equipe da GITCEL de Itaporã, que vai fazendo a jogada aqui, a equipe de Itaporã vai ali pelo lado, chega o John, o John vai fazer a cobrança, bate forte, Brenner, gol, gol, é da GITCEL, Itaporã, Brenner, empata o jogo, o Camisa 6 Brenner, empata o jogo, coloca fogo no jogo de novo aqui, sai jogando já a equipe de Eldorado, já chega, toca, domina, já joga ali com o Esporinha, o Esporinha tentou a jogada, a bola vai ficar aqui com o Pavão, o Pavão deixa a bola sair, é lateral, lateral para a equipe de Eldorado, lateral para a equipe de Eldorado, já toca ali pelo meio, com o João, o João vem, toca com o Esporinha, volta no João de novo, ele pisa na boca, toca ali com o Jean, o Jean tenta fazer a jogada, bateu, lá dentro, gol, é de Eldorado, Jô, 3 a 2 para Eldorado, de novo na frente, bateu o Jô, defendeu, defendeu o goleiro Esporinha, vai o Jô, toca aqui atrás, tenta a jogada ali com o Brenner, o Brenner dominou, tentou ali, faz a jogada, pressiona, e a bola vai saindo, saindo, saindo ali em linha, linha, linha lateral, é lateral para a equipe, rapaz, que dedão aí, hein, Guilherme, rapaz, que pedrada do GE ali, hein, morreu no fundo da rede, do goleirão, do goleirão, David, a bola vem, chega, valeu Marcos, Espostino, vai tentando fazer a jogada ali, a equipe, dá, Getzel Itaporã ali, já bate o lateral, o lateral ali, já cobrado, já chega, domina, domina o Brenner, o Brenner vai para cima ali, o alto do segundo gol, da equipe da Getzel Itaporã, já joga com o Jô de novo, ele pisa na bola, toca ali para o Guga, o Guga choca com o John lá do outro lado, o Guga de novo, dominou, toca com o Brenner, vai rodando ali a equipe da Getzel Itaporã, vai tentando fazer a jogada, chegou, bateu o Brenner na trave, bateu na trave ali, a tentativa ali, do jogador, sai a bola ali, em lateral, lateral para a equipe da Getzel Itaporã, lateral para a equipe da Getzel Itaporã ali, vai fazer a batida ali, o John, o John toca, toca lá atrás do David, o David já sai jogando, já tenta a jogada lá na frente, e a bola vai saindo, acho que tem tempo, tempo solicitado aqui, tempo solicitado pela equipe de Eldorado aqui pessoal, agradecer os nossos patrocinadores aqui, After Convenience, Agromendes, MG Esportes, ORB Construtura, Transparência e Limpeza, Distrital News, André Araújo Artes, Tinê Uniformes, Salim Esportes, os nossos patrocinadores do canal Romulo Anunciação, aqui também, Alto Posto Varanda, e Varanda Conveniência, Alto Posto Varanda e Varanda Conveniência, são os patrocinadores da Getzel Itaporã, agradecer aí ao pessoal do Alto Posto Varanda, e Varanda Conveniências, um grande abraço, Deus abençoe vocês aí, prospere muito, tamo junto, atendimento de qualidade, vai no Alto Posto Varanda, e na Varanda Conveniência, vai sair jogando lá do outro lado, lá já chega, domina, tenta ali o Paulinho, o Paulinho sai jogando, tentou o toque ali, e a bola sai em lateral, lateral para a equipe, para a equipe da Getzel Itaporã, já saiu lateral lá do outro lado, o João Ítalo, o João Ítalo toca para o Guga, ele pisa na bola, não é o João Ítalo, dominou, chegou o Guga, pisou não, não é assim, a tentativa de jogada ali, já chega o Renan, o Renan domina, vai para a bola ali, chega no Jefinho, o Jefinho já lança aqui na frente, para o Renan, o Renan tenta a jogada, já chega, volta no Jefinho de novo, ele pisa na bola, vai tocando aqui, o Jefinho, o Jefinho o leva ali, para o setor ofensivo ali, já tenta uma jogada ali, vai chegar, porta bem o João Ítalo, o João Ítalo vai tentando jogar, já rouba a bola o Paulinho, já roubou a bola o Paulinho, já tocou no Pavão, o Pavão vim com o Renan, o Renan tenta a jogada ali, já saiu de frente, bateu o David, defesaça do goleirão aqui, faz a defesa aqui, o goleiro David, e sai a bola, sai a bola em escanteio, escanteio para a equipe, de Eldorado, escanteio já cobrado, vem o Pavão lá do outro lado, chega, já domina ali o Renan de novo, ele vai fazendo jogada, pisou, tentou para o cima do John ali, a bola fica de novo com a equipe, da Getseo Itaporã, já fica com a equipe da Getseo Itaporã, vai tentando fazer a jogada ali, toca com o John, o John volta, volta com o João Ítalo, ele pisa na bola, toca aqui na frente, já chega, pisou, organizou o Guga aqui, olha aqui o Demi do outro lado, já toca no Demi, vem para o John de novo, ele pisa na bola, vai tocando lá do outro lado, chega o João Ítalo, o João Ítalo domina a bola, vai tentando fazer a jogada aqui por um setor ofensivo, já chega, já toca no Demi, o Demi já abre aqui, já toca, toca errado, chegou no Renan, leva para o fundo, bateu, passa do lado do goleirão ali, quase, 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 quase a equipe, já sai jogando a equipe da Getseo Itaporã, tentativa de jogada lá com o João Ítalo, tenta ali, vai fazer a jogada, chega, vai tocando ali para cima, já chega lá, o jogador ali que é o Demi, o Demi já toca, toca aqui no John, o John vem, chega na bola, vai passando, brigado, a moça passou bem na frente da câmera, agradeço, a tentativa de jogada ali, chega com o João Ítalo, o João Ítalo chega, já domina, toca no Demi, o Demi toca, toca no John, o John chega, vai tocando ali na frente, chega com o João Ítalo, o João Ítalo girou, bateu, e a bola passa, passa do lado do gol ali, do lado do gol, do goleirão, do goleirão Esporinha, da equipe de Eldorado, vai fazer a jogada ali, o Esporinha, o Esporinha toca, toca no Paulinho lá do outro lado, o Paulinho vem, toca ali atrás, do Pavão, o Pavão chega, domina, toca no Jefinho, o Jefinho já chega, trabalha lá do outro lado, com o Pavão, esse não é o Pavão do Latinos, tá galera, esse não é o Pavão do Latinos, é o Pavão de Eldorado, já sai jogando aqui, sai jogando com o Renan, o Renan dominou, tentou pisar ali, chegou, e a bola vai saindo, saindo, em tiro de meta, já saiu ali, já jogando ali com o João Ítalo, o João Ítalo chega, pisa na bola, vai tentar jogar lá com o João, o João pisou, organiza ali, tenta levar a equipe da Getselle ali, já chega, olha lá, agradecer a moça que foi lá embaixo, muito obrigado moça, agradeço aí, tá fazendo a jogada, chega, domina Demi, o Demi toca, vem para o João Ítalo, o João Ítalo chega, pisa na bola, joga com o Demi de novo, ele chega, pisou, organizou ali o João Ítalo, chegou, pisou na bola, vai tentando ali a jogada, joga com o João lá do outro lado, ele chega, organiza, joga com o Demi, Demi pisou, olhou lá no João lá do outro lado, vai jogando lá com o Guga, o Guga pisa de novo, volta a bola, volta, roda, roda a equipe da Getselle, errou ali, já sai no contra-ataque, contra-ataque, joga a bola o João, chegou de frente para o gol, o Guga se jogou, bateu, e esparia, faz a defesa, a bola volta com o Paulinho ali, ele já domina a bola, já tenta jogar dali com o Pavão, o Pavão chegou, bateu, bate na zaga, e sai, em linha de fundo, é, escanteio, escanteio ali para a equipe, chegou, bateu, a bola bate na zaga, e sai, sai em linha, linha, linha de fundo ali, a bola vai, vem, chega ali com o Esporinha, Esporinha já domina a bola, tenta fazer a jogada ali, com o Jefinho, o Jefinho dá um toque para trás, opa, que é isso o Renan, rapaz, o Renan deu um, jogou de bandido ali, escanteio, escanteio, escanteio ali para a equipe, da Getseo Itaporã, primeiro tempo de jogo aqui, escanteio para a equipe, tempo, tempo solicitado, sai jogando lá do outro lado, tenta fazer a jogada ali, chega o Jean, o Jean já domina a bola, vai tocando ali para a equipe, de Eldorado, chega dominando com o Joe, o Joe já pisa na bola, vai tentando fazer, organizar ali a equipe, já chega, domina, vai no toque lá do outro lado, já chega ali com o Brenner, o Brenner já domina ali a bola, pisa no meio, pisa no meio quadro ali com o Joe, já toca no Guga lá do outro lado, o Guga organiza, pisa na bola, vai tocando ali atrás com o Demi, Demi volta no Brenner, o Brenner vai, organiza, pisa na bola, vai tentando fazer a jogada, passa ali pelo primeiro, não passa, não termina a jogada, chega ali com o Brenner, e a bola vai saindo, em, tiro de meta, tiro de meta para o Esporinha, fazer a jogada ali, chega com o Jean, o Jean dá um toque para o lado, para o Paulinho, a bola vai ficando ali, chega, domina, vai fazer a jogada ali, pisou no Paulinho, o Paulinho, pisou na bola, vai jogando com o Jean, o Jean chega, fim de papo, fim de primeiro tempo, aqui em Itaporã, fim de primeiro tempo aqui em Itaporã, é o Dourado, vai vencendo pelo placar de 3x2, aqui em Itaporã, e eu vou passar aquela resenha, né, After Conveniência, After Conveniência, Agromendes, MG Esportes, ARB Construtora, Transparência Limpeza, Distrital News, André Araújo Artes, Tineo Uniformes, e Salim Esportes, falar dos nossos patrocinadores pontuais aqui também, Alto Posto Varanda, e Varanda Conveniência, um grande abraço, obrigado Leiva, obrigado ao pessoal do Alto Posto Varanda, e Varanda Conveniência, atendimento de qualidade, vai no Alto Posto Varanda, e vai na Varanda Conveniência, falar também da Drogaria Supo Farma, Drogaria Supo Farma de Eldorado, grande abraço ao pessoal de Eldorado, tamo junto, na audiência aí, um grande abraço a todos, atendimento de qualidade também, vai lá na Drogaria Supo Farma, você quer aquele remédio, você tá precisando, tá doente, tá com problema aí de saúde, vai lá na Drogaria Supo Farma, que lá o atendimento é de qualidade, pessoal de Eldorado aí, um grande abraço, a Valzinho Lima tá aqui na resenha, que negócio é esse, de pavão, abraço, é pavão, tem pavão em tudo que é lugar, mas esse não é o pavão do Latinos, esse é o pavão de Eldorado, camisa 13, esse não joga com a 10 não, hein pavão, esse joga com a 13, já já eu volto, vou deixar aquele sonzinho maroto pra vocês aí. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Supo Farma, atendimento de qualidade lá na dogaria Supo Farma, vai sair jogando ali, já tenta jogada ali o João Ítalo, o João Ítalo dominou, vai para cima ali, tenta jogada, chegou, fez a batida, a bola fica ali nos pés, nos pés do jogador, do jogador Jean aqui que já domina, toca para o Paulinho, o Paulinho domina, toca a bola, chegou o Jefinho, fez uma jogadaça ali, chegou o Paulinho, pressionou o João e a bola sai em linha lateral, sai em linha lateral ali para a equipe de Eldorado, já chega, já domina, toca aqui do lado, com o Esporinha, o Esporinha já toca lá na frente com o Jefinho, chegou o Jefinho, tentou a cavada ali, a bola fica com o David, tranquilo o goleiro David, já movimenta ali a sua equipe ali, o João, o João vai para cima, vai levando a equipe da Getselle Itaporã, já toca aqui com o John, o John deu aquela pisada marota, já chega, toca lá atrás, chega com o João de novo, ele pisa na bola, vai tentando organizar ali, já chegou, dominou, tentou a cavada ali, a bola vai saindo em linha de fundo, tiro de meta para a equipe, tiro de meta para a equipe da Getselle Itaporã, para a equipe de Eldorado, já chega ali o Domino, tenta fazer a jogada ali, o John, o John já pisou na bola, já faz a jogada ali atrás com o Forigo, o Forigo pisa na bola, vai jogando ali, vai tentando organizar a equipe da Getselle Itaporã, o cara é diferente, o cara chega, viu que a transmissão está aqui, o cara foi, passou do outro atrás do narrador, isso aí, parabéns meu João, parabéns, é isso aí, jogador de qualidade, chega com o João, o João chega, domina, tenta a jogada ali com o John, o John veio, levou na pisada, João bateu, a bola sai, sai com o desvio do goleirão ali, desvio do goleiro, é escanteio, escanteio para a equipe da Getselle Itaporã, escanteio para a equipe da Getselle Itaporã, segundo tempo de jogo, 17 e 19 jogados, a batida chegou, fez a defesa do Esporinha, o Esporinha já chegou, jogou com o Paulinho, ele fica com a bola, o Paulinho lá do outro lado, pela ala direita, pela ala esquerda, chegou, dominou, tocou ali pelo meio ali, chegou, toca, a bola fica com o Jefinho lá do outro lado, o Jefinho já domina, toca ali do lado com o João, o João volta para o Jefinho, chega no Jean, o Jean pisa na bola, vai tentando ali organizar a equipe de Eldorado, chegou, toca, a bola veio ali, ficou pressionada ali, a bola vem, e o Paulinho corta e joga para a linha, joga para a linha lateral, é lateral para a equipe, lateral para a equipe da Getselle Itaporã, lateral para a equipe da Getselle Itaporã, vai tentando fazer a jogada lá do outro lado, chega, já domina, tenta fazer a jogada ali com o Jean, o Jean pisa na bola ali, tentou fazer a jogada e a bola vai saindo em linha de fundo, é escanteio, escanteio, Getselle Itaporã, escanteio para a equipe da Getselle Itaporã, fazer a jogada ali do lado esquerdo, é lado esquerdo ali de ataque da equipe da Getselle Itaporã, quem sabe ali na bola parada, é escanteio ali para a equipe da Getselle Itaporã, vai para a bola lá o João Ítalo, o João Ítalo está na bola, o João está aqui atrás, ele chega, domina, toca ali atrás, o David, o David vem, pisa na bola, toca aqui com o João, o João veio, tocou lá na frente, tocou errado, a bola fica aqui com o João, o João não, esse é o Pavão, o Pavão perdeu a bola, chega ali dominando o João, o João pisou, olha lá na frente, chega, joga com o João, o João já chega, pisou, joga com o João Ítalo, João Ítalo domina, tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo lá, joga com o João, chegou o João Ítalo de frente! Gol! 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 É da Getselle Itaporã! João Ítalo, camisa 10! Uma jogadaça da equipe da Getselle, o João, achou o João Ítalo de frente para o gol, o João Ítalo deu aquele toquezinho maruco, e colocou para as redes, 3x3 aqui em Itaporã, Getselle 3, Eldorado também 3, chegou o Forigo, de frente para o gol, bateu, bola batida o goleiro, chega dominando ali, já sai jogando a equipe de Eldorado, chegou, dominou, tocou na frente, vai o Pavão, Pavão domina, tenta fazer a jogada ali, pelo setor ofensivo, tocou atrás, já toca ali, chega o Jefinho, Jefinho na bola, toca aqui na frente com o Renan, o Renan volta, volta lá atrás, já chega, já domina, joga com o Pavão de novo, ele tenta jogada ali na frente com o Jefinho, o Jefinho volta, tocou ali, vai saindo um pouco, aqui não, a bola sai em lateral, lateral ali para a equipe, lateral, que o João vai fazer a batida ali para o Eldorado, já chega do outro lado, já domina, tenta fazer a jogada ali com o Pavão, ele toca no Renan, joga com o João, Renan, já domina, faz a jogada aqui com o Jefinho, o Jefinho pisa na bola, vai tentando fazer a jogada, aquela pisada marota, já tentativa de jogada ali, chega, pressiona ali, a bola vem, vai, isolou a bola ali, isolou a bola, o Renan joga para a linha, linha de fundo, é tiro de meta para a equipe da Getselle Itaporã, tiro de meta aqui para a Getselle Itaporã, agradecer aí aos nossos patrocinadores pontuais aí, Alto Posto Varanda e Varanda Conveniência, Alto Posto Varanda e Varanda Conveniência, é um dos patrocinadores, os dois patrocinadores da equipe da Getselle Itaporã de Futsal, aqui é Liga Sumatudrocense de Futsal, Liga Sumatudrocense de Futsal aqui, Getselle Itaporã versus Eldorado, agora tem falta, falta para a equipe da Getselle Itaporã, tem falta para a equipe da Getselle Itaporã, quem sabe na bola parada aqui, quem sabe na bola parada, o João está na bola ali, está posicionando seus atletas, o João está do lado, está ali também o camisa 2 ali da equipe da Getselle, o camisa 2 é o João Arnaldo, João Arnaldo está na bola, o João está do outro lado, João Arnaldo tocou, João veio a bola aqui, chegou, fez a batida nas mãos do Esporinha, tranquilo, Esporinha já chega com o Japinho, ele toca ali atrás, chega, domina, vai tocando ali com o Renan, Renan já domina a bola, já tenta fazer jogada aqui pelo Sistema Alcântico, chega bem o João Arnaldo ali e a bola vai saindo, saindo em lateral para a equipe da Getselle Itaporã, sai ali a bola para a Getselle Itaporã, chega, já domina, já tenta jogada ali com o Jô, o Jô vai, tenta fazer a cavada ali, a bola bate no pavão, volta lá para o Jô, vem com o John, o John domina, vem ali, toca com o Jô de novo, ele tenta jogada lá na frente com o Forigo e a bola vai saindo, saindo em linha de fundo, 14 e 31 por jogar ainda, 14 e 31 por jogar ainda, tem muito jogo pela frente, temos muito jogo pela frente ainda, o Forigo tentou a jogada, a bola batida ali, chega, domina de novo, vai fazendo a jogada ali o Jô Arnaldo, a bola veio, o Forigo bateu, Esporinha de novo, faz a defesa ali o Esporinha, defesaça do goleirão, defesaça do goleirão o Esporinha ali, vai fazendo a jogada ali, chegou o Jô Arnaldo, não dominou, o pavão veio, recuperou a bola, a bola volta para o Jô Arnaldo, o Jô Arnaldo domina, tenta ali com o John, o John já faz a pisada, já vem, joga a bola para o Jô, o Jô já dominou, tenta a jogada com o Jô Arnaldo ali, ele domina, faz a jogada ali com o John, o John vai, pisa na bola, vai organizando, vai passando o John, o Jô pelo lado, chegou, fez a batida, a bola bateu no pavão e saiu em linha lateral, lateral para a equipe, é lateral para a equipe, lateral para a equipe da Getseo ali, já sai jogando, já chega o Alexandre, vai passar na frente da câmara, tem que ser o Alexandre, tem que ser o Alexandre, a tentativa de jogada, Copa Sul-Americana e uma notícia não tão boa para o time brasileiro, LDU campeão da Copa Sul-Americana, time de Paolo Guerreiro campeão, a tentativa de jogada ali com o Jô Arnaldo, jogou no David, chegou, bateu lá na frente, a bola vai ficar com o Jefinho, chega bem o John, corta a zaga ali, já dominou ali, chegou o Corigo, tocou no Jô, o Jô de frente, bateu para fora, a tentativa de jogada ali do Jô, quase, quase ali a equipe da Getseo, da Getseo faz o gol ali, chega, domina aqui com o Paulinho, o Paulinho tenta fazer a jogada ali pelo outro lado, já chega, já domina ali com o Renan, o Renan pisa na bola, vai levando ali para cima do Jô, a bola bateu no Paulinho, saiu em lateral, lateral, Getseo Itaporã, lateral para a equipe da Getseo, Leandro Aparecido está falando aqui, Copa Sul-Americana, Sul-Americana, a LDU é campeã da Copa Sul-Americana, o Fortaleza não conseguiu segurar a equipe da LDU, que a LDU é campeã, é triste notícia, triste notícia para o futebol brasileiro, a tentativa de jogada ali, a bola ficou com o Renan, mas a bola sai em lateral, lateral para a equipe de Eldorado, lateral para a equipe de Eldorado ali, já chega, já domina, tenta o Jô, o Jô já dominou, vem para cima ali, está passando do outro lado, chegou, fez a batida, escorinha, tranquilo o goleirão, faz a defesa, faz a defesa, já joga com o Renan, é contra-ataque aqui, chegou o Renan, dominou, passou por dois, bateu, tocou do outro lado, bateu para fora, perdeu o Fabrício, sozinho o Fabrício, o Renan fez uma jogadaça, deixou o Fabrício de frente para o gol e falou, faz Fabrício, faz Fabrício, o Fabrício chutou para fora, só ele e o gol, Fabrício perde uma grande chance, tem hora Fabrício, que vai fazer falta, será Fabrício, perdeu um gol incrível ali para a equipe de Eldorado, 3x3 do placar, vai sair jogando ali a equipe da Getzel Itaporã, vem com o Brenner, o Brenner dominou, foi para cima, passou, chegou, passou por dois, tocou para trás, a bola bate na zaga e sai, sai em linha, linha, linha lá de fundo, é escanteio, escanteio para a equipe da Getzel Itaporã, vai fazer a movimentação lá do outro lado, vai fazendo a movimentação lá do outro lado, joga com o Brenner, o Brenner fez a batida esporinha, faz a defesa, a bola voltou com o Renan de frente para o gol, bateu! Renan! É de Eldorado! Renan! De novo o Eldorado lá frente! É o quarto gol da equipe de Eldorado, 4x3 na liga sul-mato-grossense de futsal ao Renan! Camisa 9! Faz o quarto gol, coloca de novo o Eldorado na frente, 4x3 para a equipe de Eldorado! Agradecer a drogaria Supo Farma! Drogaria Supo Farma, atendimento de qualidade, vai na drogaria Supo Farma! O time de Eldorado, um grande abraço a todo mundo de Eldorado aí, vencendo pelo placar de 4x3, jogo bom, jogo bom aqui na cidade de Itaporã! Vai sair jogando lá com o João Italo, batal, defendeu a esporinha, dá o Eldorado! Gol! É! Tá, gente, é o Itaporã! Jô, Jô, Jô! Camisa 13! Empata o jogo de novo! Deixa a equipe de Itaporã de novo na frente, de novo o empate! 4x4 aqui na liga sul-mato-grossense de futsal! Jô, camisa 13! Empata o jogo! Vai jogando ali o Brenner, o Brenner tenta fazer a jogada ali, já joga com o João Italo, o João Italo domina, tenta fazer a jogada, já joga ali atrás, chegou, bateu, Jô! Que isso! E pancada do João, esporinha relou na bola e joga pra linha de fundo, joga pra linha de fundo ali, tentativa do João, bola bate, bate e sai em linha, linha, linha lateral ali, a bola sai, chega, domina, tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo, a bola volta, volta ali com o João, o João vem, tenta ali a jogada, bate lá na frente, a bola vai saindo, saindo, saindo em linha, linha de fundo, linha de fundo, é tiro de meta ali, já saiu jogando, já saiu jogando ali a equipe, já saiu jogando a equipe de Eldorado, já chega lá do outro lado com o Renan, Renan pisa na bola, vai levando ali a equipe de Eldorado pro ataque, chega, domina, vai tentando aqui pelo lado com o Jefinho, o Jefinho vai, toca lá no Paulinho, o Paulinho chega, pisa na bola, vai tentando organizar ali, chega, bateu pra fora, bateu por cima do gol, por cima do gol, ali do goleirão, do goleirão David, sai jogando ali a equipe da Getseo Itaporã, 10 minutos, 10 minutos jogados, a tentativa ali com o João Ítalo, ele domina a bola, tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo, bateu, esporinha, deu uma paulada ali o esnudo, o gol do João Ítalo, o esporinha faz uma defesaça ali, vai jogando ali a equipe da Getseo Itaporã, tenta fazer a jogada, bate ali e sai de novo em lateral, lateral pra equipe, é lateral pra equipe da Getseo Itaporã, lateral pra equipe da Getseo Itaporã, vai fazer a movimentação ali, chega ali do outro lado ali, o João ou o João Ítalo, João e o João Ítalo tá na bola ali, o João Ítalo tá na bola, joga pro João, o João bate, GOL! GOL! A Getseo Itaporã! Prener! Vira o jogo! Vira o jogo pra equipe de Itaporã! 5x4 5x4 Para a equipe de Itaporã A Getselle Itaporã Faz o quinto gol aqui E passa a frente Brenner, é o nome da emoção Vai sair jogando ali Vai sair jogando com o Jean O Jean tenta a jogada ali, pressiona Pressionou o João Ítalo, quase Quase roubou a bola O João Ítalo ali é lateral Lateral para a equipe da Getselle Itaporã Lateral para a equipe da Getselle Itaporã Tenta a jogada ali com o Jean O Jean toca lá com o Jean O Jean chega, pisou na bola o Jean Ítalo Volta no Jean, do Jean de novo, bateu Defendeu o goleiro Esporinha Faz a defesa do goleiro Esporinha Arrasa, basta, tira o perigo Joga para a linha, joga para a linha Lateral, ali é lateral para a equipe Lateral para a equipe Da Getselle Itaporã É escanteio, né É escanteio para a equipe da Getselle Itaporã Escanteio para a equipe da Getselle Itaporã Vai tentando fazer a jogada ali com o Brenner Vira o jogo, tenta ali com o Jean O Jean foi para a bola, bateu Esporinha Faz a defesa, faz a defesa Esporinha Toca com o Renan, ele vem aqui com o Jean O Jean já domina, tenta o Renan na frente O Renan chegou, leva para o fundo, bateu Passa na frente do gol Passa na frente do gol do David ali Quase, 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 quase A equipe De Eldorado Empata o jogo de novo A tentativa de jogada ali com o Jean O Jean dominou e a bola sai Lateral É lateral ou é tiro de meta? É escanteio Escanteio para a equipe da Getselle Itaporã Escanteio para a equipe da Getselle Itaporã Escanteio, bateu ali O Jean bate na zaga e sai Em escanteio novamente E o Forigo vai para a batida ali Forigo na bola O Forigo vai para a bola O Jô está ali também O Forigo vai tocar ali Tocou O Jô dominou Tocou para o Forigo Bateu Bate e rebate Tira a bola Tira ali, vem com o Renan É contra-ataque Chegou, dominou Tentou fazer a jogada A bola é falta Falta marcada Falta marcada para a equipe de Eldorado Falta marcada para a equipe de Eldorado Fazer a batida ali É falta para a equipe de Eldorado Logaria Superforma Em Eldorado Mato Grosso do Sul Tamo junto E aí, meu brother? Tem como abrir Senão vai cair a live Vai fazer a batida Por cima do gol Porque o seu levantar Vai cair a live E aí vai derrubar a live É o patrocínio, né? E eu falei para ele Pedi para ele Antes de vir aqui Antes de vir E aí Se eu tirar agora Vai cair Vou anotar depois que tá Depois eu vou anotar E você me parou certinho Vai sair o jogo ali O John O John dominou Joga com o Joe O Joe veio Pisa na bola Vai tentando organizar ali Com o Brenner O Brenner chega Já domina Já pisa lá do outro lado Já chega com o John O John pisou ali Chegou o Jeffinho Deixou a bola passar Passa a bola Sai em linha lateral Lateral para a equipe É lateral para a equipe De Eldorado Já chegou Tocó Saiu a bola em lateral Aqui lateral Para a equipe Da Getzel Itaporã É lateral para a equipe Da Getzel Itaporã Já somos Mais de 55 pessoas ao vivo Mais de 55 pessoas ao vivo Liga Sumatu Grossense De futsal Aqui em Itaporã Jogos bons Dois jogos excelentes aqui O primeiro é esse Daqui O primeiro Vai fazendo a batida Na trave Eu fui com a torcida Quase gritei o gol aqui A bola bateu na trave E saiu A bola fica lá do outro lado Com o Renan Falta Falta para a equipe Da Getzel Itaporã É falta para a equipe Da Getzel Itaporã Já cobra lá com o Joe O Joe vem Tem o John aqui do outro lado O John dominou Pisa na bola Vai jogando Vai tentando organizar Aqui com o Forigo O Forigo tentou Ali chegou o Pavão Bem Chega o Pavão Bem ali Já toca com o Paulinho O Paulinho chegou Saiu jogando errado ali E a bola vem com o Jefinho Ele toca lá no Pavão Ele toca lá no Pavão O Pavão pisa na bola Vai tentando organizar ali A equipe de Eldorado Chega Domina Toca lá atrás Vai ficar tranquilo Com o goleiro David Tranquilo O goleirão David Faz a defesa ali Já joga com o Joe O Joe já domina Já toca aqui com o John O John pisa na bola Vem aqui Tocou na frente Chega O domina ali do Forigo Já vai a pisada Chega Dominando ali Vai fazer O giro bateu O Forigo Nas mãos do goleiro Esporinha Tranquilo O goleiro Esporinha Faz a defesa Já faz a defesa Já joga a equipe de Eldorado No ataque Chega Opa 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 Tem falta E o tempo Tempo solicitado aqui Pela equipe De Eldorado Agradecer aos nossos patrocinadores Aqui After Conveniência Agromendes MG Esportes ORB Construtora Transparência Limpeza Distrital News André Araújo Artes Chinê Uniformes E Salinha Esportes Aqui Em Itaporã Vamos voltando aqui Tem falta Falta pra equipe De Eldorado Mato Grosso do Sul Falta pra equipe De Eldorado Mato Grosso do Sul Já passamos de 12 12 e 12 e 35 Mais ou menos Do segundo tempo Aqui 12 e 35 Do segundo tempo Vai fazer a jogada ali O Esporinha O Esporinha tentou a jogada Chegou o Jô Dominou Jogadaça do Jô Chegou o Esporinha Cortando bem Corta bem o Esporinha ali Joga pra linha lateral É lateral pra equipe Lateral pra equipe De Da Getselle Lateral pra equipe da Getselle O John tentou uma jogada ali Meio Diferente ali E a bola vai saindo Em tiro de meta Saiu em tiro de meta ali A tentativa de jogada Já chega lá do outro lado Tenta ali com o Renan O Renan tenta Obrigado Valeu Muito obrigado Chefe Vai tentando fazer a jogada ali Já chega Domina Vai pro jogo Vai lá A bola vai saindo Em linha De fundo Tiro de meta Pessoal ali Do Amigos do Lucas Amigos do Lucas E Casabella Vai fazer um sorteio De uma camiseta A tentativa de jogada O David passou Pessoal do Amigos do Lucas E Casabella Vai fazer um sorteio De uma camiseta Hoje Ao vivo Aqui Falou pra postar O pessoal Postar aí A televisão O pessoal Que vai estar no jogo Do Amigos do Lucas Postar a foto Da televisão E marcar o Instagram Do Amigos do Lucas Mas Já já eu falo Mais Algumas Novidades aí Do canal Vamos na iniciação A tentativa de jogada Ali Já chega Já chega do outro lado Vai pra sangue ali O Renan O Renan já domina Vai fazendo a jogada Ali pelo setor Ofensivo Toca aqui pelo lado Já tocou lá do lado Chegou Dominou O Jefinho Jefinho Tocou no pavão Volta a bola Já vem o Goleiro Linha Vem o Jean Vem o Jean Pra goleiro Linha Chega Domina o Jefinho Jean Domina ali O Jefinho de novo Ele toca no Jean O Jean Cuidado chefe Cuidado Passa aqui por trás Passa aqui por trás A tentativa de jogada Chegou ali A equipe De Eldorado Eldorado sai jogando Com o Jefinho Vem ali com o Jean Não pode voltar A segunda vez que voltou É lateral Aqui pra equipe De Lateral pra equipe Da Getzel Itaporã Lateral pra equipe Da Getzel Ó Demizete tem que passar Na frente também Pra ajudar Né Demizete Vai sair jogando o Jean O Jean já chega Pisa na bola Joga com o Jean Chegou o Jean Ídalo O João Ídalo O João Ídalo Aumenta o marcador Agora A Getzel Itaporã tem seis Vai sair jogando Vem o Toque Vem o Toque da frente Chegou Vem David O goleirão O goleirão Da equipe Da Getzel Faz a defesa Chega aqui Do outro lado Com o Esporinha A equipe de Eldorado Vai pra cima Tentando o gol Esporinha Tocou errado Toque errado A equipe de Itaporã Getzel Itaporã Getzel Itaporã Vai seis a quatro Agradecer aí Ao alto posto Alto posto Varanda E varanda Conveniência Um grande abraço A todos aí A tentativa de jogada O João passou Fez uma jogada Chega Esporinha Bem Bem o goleirão Esporinha Já chegou dominando ali O Renan Renan tentou fazer Jogada Falta Falta do John ali Pelo meio de quadra Falta ali do John O John já cobrou Já cobrou ali com o João O João vai pra cima Tenta jogada com o Jefinho Lá do outro lado Ele joga aqui com o Renan O Renan já domina Já tenta fazer a jogada Aqui pelo setor ofensivo Vai o Renan Chegou Dominou Toca aqui atrás No Jean O Jean vai pra cima Tenta fazer a jogada Bateu Bateu forte Bateu forte ali E sai Sai Em Linha de fundo Linha de fundo A tentativa com o João Aqui do outro lado Ele dominou A bola fica aqui na frente Com Com o João E sai a bola em lateral Lateral pra equipe Lateral pra equipe de Eldorado A tentativa de jogada aqui A bola saiu E pediu ali Pediu espaço ali O João cobra Já chega com o Jean Desse lado aqui Da ala direita Chega Toca ali pro Jefinho O Jefinho volta com o Jean O Jean tenta a jogada lá do outro lado Já chega Toca no Pavão Joga com o Renan Renan volta lá do outro lado Com o Pavão O Pavão volta aqui com o Jean Jean domina Joga com o Jefinho Pavão do outro lado Chega Toca aqui desse lado Aqui com o João Bateu A bola bate na zaga Chega Toca ali na frente Tenta a jogada A bola volta lá com o Pavão Ele toca com o Renan Renan já domina Já joga com o Jefinho Eldorado vai pra cima Eldorado vai pressionando Vai tentando diminuir o placar aqui Chega Pisa na bola o João Toca lá na frente Bateu Bate na zaga Bate na zaga E sai Sai em tiro de meta ali Tiro De meta não É escanteio 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 pra equipe Escanteio pra equipe De Eldorado ali Escanteio Vai fazer a batida ali Já chegou Toca com o Jean O Jean volta com o Jefinho Lá do outro lado Ele chega Domina Vai pro Toca aqui Já dominou Vai pra cima ali O Jefinho O Jefinho toca Toca na frente Chegou de frente João bateu David Faz a defesa Bateu ali O João Ítalo Bate na zaga E sai Sai em linha de fundo E o goleirão David Tá caído ali do outro lado Vamos chegar A 16 jogados aqui 16 jogados Do Segundo tempo Getzel Itaporã 6 Eldorado 4 20 20 Só que é Cronometrado Olha o tempo lá Lá atrás do gol A tentativa de jogada ali Com o John O John já domina Já tenta fazer A jogada aqui Pelo setor ofensivo Vai ali O Brenner O Brenner pisou na bola Vai tentando organizar Ali chega Já domina Já toca ali pelo meio Já sai jogando ali A equipe De Eldorado Chegou Dominou O João O João vai pra Levando ali Pra linha de fundo Chega Domina Vai tentando O Pavão O Pavão já domina Já toca lá no João O João volta com o Jefinho Ele pisa na bola Vai tentando organizar Aqui do outro lado Vem o Pavão O Pavão já pisa na bola Já toca Toca lá na frente Vem ali o João Pisou Tocou no Renan Ele perde a bola Chegou o Pavão Já domina a bola O Pavão ali Pisa na bola Vem com o Jean O Jean pisou Vai pra batida David soltou A bola vem 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 De Eldorado Um bate e rebate ali O David soltou Nos pés do João Que só teve o trabalho De empurrar para as redes Agora A Getzel Itaporã Tem seis Eldorado Tem cinco A tentativa de jogada Saiu de frente E com o gol O João bateu Pra fora Perdeu a chance A equipe da Getzel A jogada lá na frente Chegou Cortou o Brenner A bola vem com o Paulinho Vem o João O João domina a bola Tenta a jogada com o João Ítalo Ele pisa na bola Toca lá na frente Chega com o João O João tentou a jogada ali Pelo segurar O ofensivo não conseguiu A bola volta Volta com o Jefinho Ele tenta a jogada Vai levando Vai levando a equipe Chegou o Jefinho De frente pro gol Bateu Gol É de Eldorado Jefinho Empata o jogo de novo Seis a seis aqui em Itaporã Quando jogamos Quando jogamos dezessete Dezessete jogados Dezessete jogados aqui Gol Segundo tempo Dezessete jogados Do segundo tempo aqui em Itaporã Seis a seis Jogo com doze gols Doze gols Agradecer ao alto posto Varanda E varanda conveniência Agradecer a drogaria Supo Farma Drogaria Supo Farma E alto posto Varanda Varanda Conveniência Seis a seis Que jogo Que jogo dramático aqui Que jogão É jogo grande Jogo grande Jogo de doze gols Doze gols aqui Dezessete jogados Dezessete jogados aqui Do segundo tempo Vai saindo o Jô O Jô já domina Toca com o Brenner O Brenner toca a bola ali Já tenta jogar ali Pelo setor ofensivo O Jô já perdeu a bola ali Pro Jefinho Toca, toca e sai Em linha lateral É lateral pra equipe É lateral pra equipe de Eldorado Lateral pra equipe de Eldorado A equipe de Eldorado Empatou o jogo Mas quer Quer a virada Quer a virada De qualquer forma Chega Toca aqui com o Jean Ele vem pra bola O Jean Leva pra linha de fundo Bateu O David Soltou Tira ali a zaga O Brenner Tira um Brenner Joga pra linha Joga pra linha Lateral ali É lateral Pra equipe Lateral pra equipe Lateral pra É lateral Escanteio Escanteio pra equipe De Eldorado Escanteio Bateu Bola pra tiras zaga Voltou ali o Renan E bateu pra fora Bate pra fora o Renan Joga pra linha Joga pra linha Lateral ali Faltando ali Já vamos chegando Já vamos chegando a 18 Quase 18 minutos Quase 18 minutos Aqui do segundo tempo Jogão 12 gols 6x6 no placar Aqui em Itaporã Vai sair o João ali O João tenta jogar Ali Chega com o Forigo O Forigo tenta fazer o jogado Já dominou Foi pra cima do Paulinho Leva pra linha de fundo E a bola vai saindo João Pedro Vai transmitir O jogo da EFA Amanhã Não Amanhã pela manhã Não teremos jogo Do Amadorzinho Da Leda Provavelmente Amanhã eu estarei No Cachoeirinha Fazendo a transmissão João Pedro A tentativa de jogada Ali chegou Deu a pesa pisada Chega o Paulinho Corta ali Fica aquele bate e rebate Ali A bola vai ficando ali Com o João Ítalo O João Ítalo Já domina Já tenta fazer a jogada Leva pra linha de fundo Chegou O Paulinho Cortou E jogou pra linha lateral Relateral pra equipe Lateral pra equipe Da Getseo Itaporã Lateral ali pra equipe Da Getseo Itaporã Faltando dois minutos Pra acabar o jogo Faltando menos de dois minutos Para acabar o jogo aqui Menos de dois minutos Para acabar o jogo aqui A Itaporã Batida por cima do gol Bateu por cima do gol ali Fazer a equipe Da Getseo Empata o jogo Vai sair jogando ali Chega Domina Tenta fazer a jogada ali O Pavão O Pavão chegou E a bola sai Bate ali no forigo Sai em lateral Lateral pra equipe É lateral pra equipe De Eldorado Chega com o Jean Já domina Já toca ali atrás Com o Jefinho Ele toca Toca de novo Pisa na bola Vem aquela jogada ali Aquela jogada com o Jefinho Camisa 8 O cara que organiza A equipe de Eldorado Chega Domina de novo Vai tocando ali Com o Jean Jean toca Volta É eles dois jogando Pressionou Jogou com o Jean Ele tentou o toque A bola chegou Pressionada ali A bola vai saindo Saindo em lateral 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 pra equipe De Eldorado Lateral pra equipe Da Getzel Chega ali Já domina Já tenta fazer a jogada ali Com o Jô Chegou Pressionou O Jô fez a jogadaça ali Jogou com o Forigo Bateu A bola fica lá Já toca ali Toca errado E a bola vai saindo Faltando Isso Quase Quase o Jô Acertou Um balaço ali E a equipe Vai trocar Colocar o goleiro Linha De novo O Jean vai pra bola O goleiro Linha Vai pra bola O Jean Tá pressionado ali Já chega Toca ali com o Paulinho O Paulinho Tenta a jogada ali A bola vai saindo Não Fica com o Jô Ali O Jean fez a batida Fica o Jefinho Jefinho já domina a bola ali Tenta fazer a jogada Com o Pavão Ele sai pro jogo Toca aqui atrás No Paulinho O Paulinho tenta a jogada ali Já chegou Dominou A bola vai saindo Não Não saiu Fica com o Esporinha Ele chega Dominou Saiu de frente Pro gol O João Ítalo Bateu Pra fora Pra fora Do gol ali Quase 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 A equipe A equipe da Getselle Faz o Faz o sétimo gol A tentativa de jogada ali Chegou Pressionou o Renan Bateu Falta Falta Em cima do jogador Renan 21 pra acabar 21 segundos Pra acabar o jogo aqui Em Itaporã A equipe da Getselle Itaporã Agradeceu O patrocinador Da Getselle Itaporã Alto posto Varanda E Varanda A conveniência Do outro lado Agradeceu O pessoal da Drogaria Super Farma Drogaria Super Farma Um Eldorado Mato Grosso do Sul Faltando ali 21 segundos Para acabar o jogo O Jefinho Tá na bola O Jean Também Jean Chocou no Jean Volta no Jefinho O Jefinho Tentou a jogada Bateu O Jean Passa Passa Muito perto Do gol ali Vai o Jean O Jean Tenta fazer a jogada Com o Pavão O Pavão Deixou a bola sair Faltando 9 segundos Para acabar o jogo 9 segundos Para acabar o jogo Aqui em Itaporã Jogo bom Jogo bom Jogo bom Jogão Aqui em Itaporã A tentativa de jogada Chegou O Brunelinho De frente Bateu Esporinha Fim de papo Aqui em Itaporã Jogo bom Jogo bom Jogão Jogão Aqui em Itaporã 6 6 a 6 Aqui em Itaporã Jogo bom Jogão Jogo Jogão 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 Vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite galera que está na audiência do canal Romulo Anunciação Facebook Dourados Esportivo. Estamos aqui mais uma vez em Itaporã. Itaporã. Na realidade não saímos daqui ainda né. Estamos aqui em Itaporã. Liga. Sul Mato Grossense de Futebol de Futsal. Meu narrador. Liga Sul Mato Grossense de Futsal 2023. E aqui mais um jogão. Amigos do Lucas Móveis Casabela versus Objetivo Futsal Maracajú. Jogão. Jogão. Jogão na tela do seu smartphone. Na sua tela. Na sua televisão. Aí o pessoal que estiver espelhando. Aí o pessoal que estiver espelhando na sua televisão no seu smartphone. Vou passar uma braba aqui para vocês. A galera do Amigos do Lucas Móveis Casabela está fazendo uma promoção hoje. Aquela promoção de qualidade. Pessoal que tira uma foto da sua televisão. Ou faz um print do seu smartphone desse jogo. E marca o Instagram do Amigos do Lucas. O pessoal que marcar o Instagram lá. postar sua foto e marcar o Instagram do Amigos do Lucas. Vai participar do sorteio de uma camiseta da equipe Amigos do Lucas versus Móveis Casabela. Tá? Pessoal que está na audiência aí. Pode marcar aí o Instagram. Tira uma foto do seu smartphone. Faz aquele print. Faz aquela foto da sua televisão. E marca aí. Amigos do Lucas e Móveis Casabela. E vai estar concorrendo a uma camiseta da equipe do Amigos do Lucas e Móveis Casabela. Aqui do outro lado, Objetivo Futsal Maracajú. O Objetivo Futsal Maracajú vem patrocinado pela Mobi Proteção Veicular. O patrocinador da equipe do Objetivo Futsal Maracajú. Vem aqui com a patrocinadora forte. Patrocinadora de qualidade. Mobi Proteção Veicular. Aqui na cidade de Maracajú. E em todo o estado do Mato Grosso do Sul. É isso aí galera. A galera já está posicionada ali. Já estamos aqui prontos para mais essa batalha. Um jogão, jogão mesmo. Jogo de qualidade. E nós vamos passar as emoções aqui de... Amigos do Lucas, Móveis Casabela versus Objetivo Futsal Maracajú. Galera, sobe aí. Sobe a galera. Tinha menos pessoas aí na audiência. Vou falar mais uma vez. A equipe do Amigos do Lucas está fazendo uma promoção nesse jogo. A promoção é a seguinte. Pessoal que estiver assistindo aí pelo seu smartphone, pela sua televisão. Tira uma foto, faz um print e marca lá no Instagram do Amigos do Lucas. Marca lá que vai estar sendo... Vai participar de um sorteio de uma camiseta do Amigos do Lucas Móveis Casabela. Pessoal que estiver aí na audiência, que tiver, já faz aquele print maroto. Já faz aquela foto de qualidade da sua televisão. E vai estar participando do sorteio. E antes de mais nada, não esquecer de marcar lá no poste Amigos do Lucas. Grande abraço a todos aí. E vamos para o jogo. Já tem os dois camisa 10 ali. O Jean, camisa 7 da equipe do Objetivo Maracajú. E o Flaviano, camisa 10 da equipe do Amigos do Lucas. Ali já prontinhos, prontos para a batalha. Mais uma batalha aqui na Liga Sumatogrossense de Futsal. É Liga Sumatogrossense de Futsal. Aqui em Pitaporã. A Jaine está aqui. A Jaine Vieira está falando aqui. Bora Objetivo. O Ariel Cardoso também está falando aqui. Bora Objetivo. A galera toda na audiência aqui. Já esperando aquele jogo. Aquele jogo maroto, maroto, maroto. E já vai começar a partida aqui na cidade de Itaporã. Agradecer a Mobi Proteção Veicular. Um dos nossos patrocinadores. Patrocinadores do canal. Do canal Romulo Anunciação não. É o patrocinador do Objetivo Futsal. Maracajú Mobi Proteção Veicular. Maninho está no jogo. Já, já. Eu passo as instalações. Amigos do Lucas. Vem com 18. Marcos Vinicius. 21. Gustavo. 7. Ribeiro. 77. Pavão. 33. Lucão. 12. 12. Edailton. 17. Maninho. 8. Joãozinho. 2. Pedrinho. 15. Gabriel. 5. Caio. 9. Alexandre. 14. Jean. 10. Jean. 6. Igor. 16. Henrique. 14. Júlio. O técnico. é o Japerson. Vai sair jogando o Fabriano. O Flaviano aqui já sai jogando pela equipe. E com amigos do Lucas. Móveis. Casabela. Já sai pro jogo com o Pavão. Vem com o Ribeiro. O Ribeiro jogou. Tentou fazer a jogada. A primeira camiseta sorteada pelo número 9. A primeira camiseta sorteada. Número 9. O pessoal que tá aí na audiência aí. Só que é o pessoal que tá aqui, né? É aqui, né? Então quem estiver assistindo aí. Número 9. Se você quiser colocar ali já, já. Dá uma paradinha. Eu coloco aqui, tá? Pra gente fazer o sorteio aqui. Eu já coloco na frente aqui da câmara. Deixa eu só dar uma paradinha aqui que eu já faço o sorteio. Só um minuto, tá? A tentativa de jogada ali já chega com o objetivo. O futsal já vem com o Jean. O Jean já toca. Já tenta fazer a jogada. Obrigado, chefe. Obrigado, pesão. Valeu. Abraço. Vai jogando ali o Rubinho. O Rubinho já tenta fazer a jogada. Já domina ali com o Jean. O Jean da equipe do objetivo. O futsal já tenta fazer a jogada ali. Já toca. Toca lá atrás com o Gustavo. Tenta a jogada ali. Já chega, pisa na bola. E vai tentando ali fazer a jogada com o Jean. O Jean dominou. Toca lá na frente. E sai em lateral. Lateral pra equipe do Amigos do Lucas. Móveis Casabella. Vai jogando lá com o Joãozinho. O Joãozinho toca pro Pavão. O Pavão já toca com o Joãozinho. Ele tenta jogar ali pelo setor ofensivo. Sai o goleirão do Gustavo. Já sai e fica com a bola. Bola dominada ali com o Gustavo. Já sai jogando lá do outro lado. Já pisa com o Rubinho. O Rubinho já volta. Volta ali atrás. Já chega. Domina ali o camisa 8. Que é o Douglas. O Douglas toca pro Jean. Jean já dominou. Toca no Douglas de novo. Ele prefere ali dominar. Toca ali pelo meio. Já chega lá com o camisa 16 lá. Que é o Henrique. O Henrique tentou o domino. Já chega ali com o Joãozinho. O Ribeiro bateu. Defendeu. Defendeu o goleiro Gustavo ali. Faz uma excelente defesa o goleiro Gustavo. Sai ali a bola em lateral. É lateral pra equipe. E gol, Amigos do Lucas. Móveis Casabella. Amigos do Lucas. Móveis Casabella. Pessoal tá assistindo ali o número 9. Já conseguiu ali a tentativa de jogada ali com o Henrique. Que a primeira camiseta já saiu ali. A sorteada já viu na live. E já pegou. Vai pegar a sua camiseta top ali já. O primeiro sorteio da camiseta ali. Não deu o 17 né. Mas tem mais duas camisetas ainda. Quem sabe o número 17 aparece aí no sorteio. E eu estou aqui prestigiando o pessoal que tá na audiência aí. Mata aí o Amigos do Lucas aí. Pra receber o sorteio da camiseta aí do Amigos do Lucas. Vai sair o joguinho do lado do outro lado lá. Tenta fazer a jogada. O Pavão já recupera. Já faz a jogada. Pavão bateu. Passa do lado do gol ali do goleirão Gustavo. Já faz a jogada ali. Já bate forte ali o Pavão. O goleiro Gustavo já sai pro jogo ali. Já toca com o Rubinho. O Rubinho pisa na bola. Vai tentando fazer a jogada. Já pisa ali na frente. Tocou pro Henrique. Pisou o Rubinho. Chegou pressionando o Jeanzinho. O Joãozinho já domina a bola. Já toca na frente pro Ribeiro. Saiu de frente pro goleiro. Perdeu. Gustavo faz a defesa ali. Defesaça do goleiro. Do goleiro Gustavo ali. Ótima defesa do goleiro Gustavo ali da equipe. Do objetivo futsal Maracajú. Vai limpar ali. Vai fazer a jogada ali a equipe. Do amigos do Lucas. Amigos do Lucas tem jogada ali. Fez o corte. O Rubinho jogou pra linha. Jogou pra linha. Linha. Linha lateral é lateral pra equipe. Do. Do amigos do Lucas fazer a movimentação ali. O Pavão. O Pavão tá na bola. O Joãozinho Ribeiro tá aí. Tá pedindo o Ribeiro. Subirou o Ribeiro. Tocou na frente pro Joãozinho. Bateu. Defendeu. Gustavo. Defesaça do goleiro Gustavo. Faz uma ótima defesa ali. O Flaviano vai pra batida ali. Chega. Bateu. A bola sai. Tem linha de fundo. Já sai jogando aqui o Rubinho. O Rubinho já domina a bola. Já tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo. Chega. Domina. Faz a jogada o Rubinho. Bateu. Tira. Saga. Tira de qualquer maneira ali. Chega dominando ali. É lateral. Lateral pra equipe. É lateral pra equipe do objetivo futsal. Lateral pra equipe do objetivo futsal. Fazer a jogada ali. Já chega. Chega com o Jean. O Jean já domina a bola. Já tenta fazer a jogada com o Rubinho. Ele lança lá do outro lado. Lança lá com o Douglas. O Douglas volta com o Rubinho. Rubinho já pisa na bola. Já tenta jogar daqui pelo lado com o Douglas. O Douglas pisou. Tocou na frente. Joga com o Rubinho. Ele volta pro Jean. Capitão ali da equipe. Voltou com o Douglas. O Douglas chegou assim. Saiu de frente pro Golbatel. Marcos Vinicius. Chegou. Pressionou ali. Flaviano. Chega pressionando ali. Asga. Afasta. Tira o perigo. E joga pra fora. Joga pra fora ali. Nuno Miranda. Maninho. Tá. Tá pro jogo ali. Tá na reserva. Já já o Maninho. Talvez entre o jogo. Vai sair jogando ali o Flaviano. O Flaviano vem com a bola. Domina. Camisa 10. Joga com o Pavão. O Pavão vem. Toca pro Ribeiro lá do outro lado. Ele chega. Domina. Toca com o Joãozinho. O Joãozinho já dominou. Tocou pro Flaviano. O Flaviano vem com a bola dominada. Chega. Pisa na bola. Vai organizando. Vai tocando a equipe ali. Do Amigos do Lucas. Móveis Casabella. Vai tentando ali. Já chega. Domina o Flaviano. Vai pro toque. Chega no Ribeiro. Ribeiro já toca atrás. Toca ali no Pavão. O Pavão gira o jogo. Vai com o Joãozinho. O Joãozinho leva pra frente. Chegou. Não deu falta. Pediu falta o Henrique. Recupera a bola. Já sai jogando com o Jean. Rubinho. O Douglas tentou fazer uma jogada ali. A bola vai ficar com o Flaviano. Tranquilo. Camisa 10. O Flaviano já domina a bola. Já tentou fazer uma jogada ali. Com o Pavão. O Pavão faz o pivô ali. Com o Joãozinho. O Joãozinho joga com o Pavão de novo. Falta. 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 É falta pra equipe. Amigos do Lucas Móveis Casabella. A galera que tá na audiência aí. O pessoal do Amigos do Lucas tá fazendo um sorteio aqui. Sorteio de uma camiseta. Sorteio de uma camiseta aqui na cidade de Itaporã. O pessoal que marcar o Instagram do Amigos do Lucas. Tira um print da tela do seu smartphone. Ou tira uma foto da sua televisão. E marca lá o Instagram do Amigos do Lucas aí. Pra ficar participando do sorteio dessa camiseta. Camiseta do Amigos do Lucas Móveis Casabella. Aqui o patrocinador do Objetivo Futsal Maracajú. Bob Proteção Veicular. Vai sair o Pavão. O Pavão tocou do outro lado. Bateu. Joãozinho. Gol. É do Amigos do Lucas. Joãozinho. Bateu forte. Bateu forte. Bateu forte. No canto do goleiro Gustavo. Sem chances para o goleiro Gustavo. Agora. O Amigos do Lucas tem um. O Objetivo Maracajú tem zero. aqui na cidade de Itaporã. Liga Sul Mato Grossense de Futsal. Liga Sul Mato Grossense de Futsal aqui em Itaporã. O primeiro jogo deu 6x6. 6x6. Itaporã. Getzel Itaporã versus Eldorado Mato Grosso do Sul. 6x6 o jogo. Aqui está 1x0. O Ribeiro vem com a bola. Já domina. Já tenta fazer uma jogada ali pelo sistema defensivo ali. O Ribeiro perdeu. O Jean fica ali. Aquele bate, bate. Aquele bate, rebate ali. O Marcos Vinicius. Bate a bola pra frente. A bola vai ficar nas mãos do Gustavo. Tranquilo. Gustavo faz a defesa ali. Já faz a defesa. O goleirão Gustavo já toca ali pro Douglas. O Douglas joga com o Jean. Jean já domina. Já pisa na bola ali o Douglas. O Douglas vai pra cima ali. Tenta a jogada em cima do Pavão. O Pavão levou pro fundo. Bateu o Marcos Vinicius. Soltou. Atirou. Tira a Flaviana. A bola sobrou ali. E a bola vai saindo. Saindo em lateral. Lateral pra equipe no objetivo do Maracajú. Chegou, bateu o Jean. A bola bate no Ribeiro. E sai em lateral. Lateral pra equipe de Maracajú. Lateral pra equipe de Maracajú. Aí o pessoal que está na audiência. Mobi, proteção veicular. Mobi é um dos patrocinadores aqui do evento abatida. Marcos Vinicius. O Gustavo bateu forte ali. O Marcos Vinicius faz uma grande defesa ali pra equipe. Domingos do Lucas. Mobi, proteção veicular. É um dos patrocinadores. É o patrocinador da equipe do objetivo futsal. Já sai jogando com o Flaviano. O Flaviano tentou jogar dali. Saiu a bola. A bola sai ali em lateral. Lateral pra equipe do objetivo. Sai jogando com o Jean. O Jean toca a bola lá do outro lado. Lá já chega. Pisa na bola ali. O camisa 10 ali da equipe. O Matheus Braga. Toca com o Jean. O Jean volta com o Douglas. Douglas no Jean de novo. Olhou o Matheus Braga. Ele preferiu o Douglas aqui do outro lado. Chegou. Tocou errado ali. O camisa 6 com o Igor. Ele saiu com a bola ali. A bola vem com o Marcos Vinicius. Já toca com o Joãozinho. O Joãozinho pisa na bola ali. Vai tentando. Vai tentando jogada ali. A equipe do Amigos do Lucas. Pressiona ali. Toca. Sai de lado. Joga no Flaviano. Ele vem com o Pavão. O Pavão tenta fazer a jogada aqui pelo setor defensivo. Já pisa na bola. Tenta organizar ali. Saiu tocando errado ali. O Douglas recupera a bola ali pra equipe de Maracajú. Chegou. A bola pisou ali. Fica aquele bate e rebate. O Douglas recuperou a bola. Tocou do outro lado. Bateu. Marcos Vinicius. Defesaça do goleiro. A bola sobrou ali de novo. Vem pro lado. Chegou. Tocou a bola. Tô tentando entender ali. Rodoboy. Rodoboy em ação ali. Jaine Vieira. Manda um abraço pro Henrique. Filho do GE. Camisa 7 do Objetivo. Está torcendo forte aqui. GE é craque, cara. É craque, craque. No futsal. O camisa 7 do Objetivo ali. Um grande abraço, Henrique. Tamo junto aí. Um grande abraço pro Henrique aí. Em Maracajú. Grande abraço, Henrique. Filho do GE. Camisa 7. A jogada ali com o Igor. O Igor tenta a jogada. Já toca lá pro... Vem a bola com o Jean aqui. Ele toca no Douglas. Já toca lá pro Matheus Braga. O Matheus Braga já domina. Joga com o Igor lá. O Jean vem, domina. Tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo. Já joga com o Igor. O Igor pisou na bola. Vai tocando com o Jean. O Objetivo vai pra cima. Tenta a jogada ali. Já chegou com o Douglas. Tocou pelo meio. Matheus Braga. A bola vai saindo ali. Em lateral. Lateral pra equipe. Relateral pra equipe do Objetivo. Lateral pra equipe do Objetivo de Maracajú. Ele tenta com o Jean. O Jean chega. Bate. Bate firme. A bola sai. Sai em linha. Lateral. Relateral pra equipe. Lateral pra equipe do Objetivo Futsal. O Jean ali. Tá na bola ali. Camisa 7 da equipe do Objetivo Futsal. A equipe do Objetivo vai jogando com o Douglas. Vem com o Igor. Domina a bola. Vai tocando ali. Vai tocando a bola com o Jean. Douglas domina de novo. Ele toca a bola aqui do lado. Aqui com o Igor. O Igor tenta jogar ali em cima do Pavão. Veio. Dominou. Pavão. Fica com a bola. Ele dá aquele toquezinho. Aquele toquezinho maroto. Saiu pro jogo. Falta. Não deu falta. Jogou. Sobrou a bola ali com o Douglas. Tinha de jogada ali. Saiu. Saiu. Lateral. Lateral aqui pra equipe. Lateral pra equipe do Amigos do Lucas Móveis Casabella. Lateral pra equipe do Amigos do Lucas Móveis Casabella. Fazer a batida lá do outro lado. Já chega com o Marcos Vinicius. O Marcos Vinicius dominou a bola. Fez a batida lá na frente. Entendeu o Alexandre. O Alexandre entrou com a 9 ali na equipe. E a bola ficou lá em cima do vestiário. Lateral ali. Escanteio. Escanteio pra equipe do Amigos do Lucas. Chegou. Alexandre. Dominou. Saiu a bola ali com o Matheus Móveis. Chegou o Igor. Vai sair de frente pro gol. Chegou. Chegou um tapizinho. Chegou na mão do Marcos Vinicius. E deu cartão vermelho. Cartão vermelho pro Marcos Vinicius. Camisa 18 da equipe do Amigos do Lucas. O goleiro Marcos Vinicius vai expulso. Muito complicado ali o jogo. Muito falado. Oito minutos jogados. Oito minutos jogados aqui do primeiro tempo. Um a zero pra equipe do Amigos do Lucas. Móveis Casabella. Contra o objetivo futsal Maracajú. O goleiro Marcos Vinicius. Camisa 18 da equipe do Amigos do Lucas. Saiu ali. Fez a interceptação. A bola bateu na mão do goleiro Marcos Vinicius. Cartão vermelho direto. E o Amigos do Lucas vai ter que colocar o goleirão ali. Gustavo. Gustavo vai pro gol ali. Gustavo vai pro gol ali. O Marcos Vinicius vai saindo expulso. Gustavo vai pro gol ali na equipe. Agora temos dois goleiros Gustavo. Gustavo pela equipe do objetivo Maracajú. E o Gustavo pela equipe do Amigos do Lucas. Móveis Casabella. E agora o Amigos do Lucas vai ficar com um jogador a menos na quadra. Coloca um goleiro. Mas fica ali no mínimo dois minutos ali. Com um jogador a menos. Ou até a equipe do objetivo futsal fazer o gol. Aê papai hein. Lá é ele hein bebê. Quinta série chegou aí ó. Vai sair jogando ali o Jean. O Jean já dominou. Tentou fazer o jogado ali. Já chega. Domina aqui pela equipe. Com o Jean. O Jean vai fazendo ali. Domina com o Douglas. O Douglas dominou. Vai pressionando ali o Jean. Jean toca no Douglas. Vem a bola de novo com o Jean. O Gustavo entrou frio ali. Quem sabe ali. A bola batida. Bate na zaga. Bate no Pavão. Sai. Sai no lateral. O Igor vai pra cobrança. Já joga com o Jean. Pressiona aqui a equipe do objetivo. Chega. Domina. Tenta fazendo jogada ali pelo sistema ofensivo. Joga com o Douglas. Vai girando a equipe de Maracajú. Chega. Domina. Toca no Jean de novo. Ele lança aqui do outro lado com o Igor. O Igor tenta a jogada. Pisada. Bateu. Bateu. Gool. É. O objetivo. O objetivo futsal Maracajú. Maracajú, 1x1 aqui em Itaporã, o objetivo Maracajú empata o jogo, empata o jogo, com 9 jogados, 9 jogados do primeiro tempo aqui, 1x1 em Itaporã. Volta agora o quarteto da equipe do Amigos do Lucas, o Amigos do Lucas vai para a bola, já chega dominando, tenta fazer jogada ali, camisa 12, que é o Adailton, o Adailton tenta fazer jogada com o Pavão, chega e joga com o Ribeiro, o Ribeiro já domina a bola, tenta fazer jogada ali do outro lado, vem com o Flaviano, o Flaviano faz a rodada, chega, domina, bateu o Gustavo, faz a defesa do goleiro Gustavo ali da equipe do objetivo Maracajú, defesa do goleiro Gustavo ali, já chega, já domina, tenta fazer jogada ali na frente, chegou, bateu ali o Flaviano e a bola sai, vai sair, não vai sair, fica ali com o Adailton, o Adailton cabe os agudos ali da equipe do Amigos do Lucas, vai jogando ali, vai tentando fazer jogada ali, chega, domina, vem o Pavão, o Pavão vem, tocou, tocou ali na frente, chega com o Ribeiro, o Ribeiro tenta jogar ali, já chega, pisou na bola, saiu jogando, vem o Pavão, o Pavão pisou na bola, tocou ali para o Flaviano, o Flaviano vem, tocou no Pavão de novo, a bola vem, fica com o Adailton aqui, o Adailton é pressionado, chegou, bateu, a bola bate ali no Igor e sai em lateral, lateral para a equipe, lateral para a equipe do Amigos do Lucas ali, sai jogando, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, já saiu jogando, já pisa na bola, vai jogando ali, o Flaviano, o Flaviano vem, toca ali com o Pavão, tenta jogada lá na frente, chegou, tentou o Rubinho ali, saiu, um lateral, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, lateral para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela, tentativa de jogada ali com o Joãozinho, ele pisou na bola, o Ribeiro, o Ribeiro tentou fazer a jogada, falta, falta para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela, Amigos do Lucas Móveis, Casabela aqui em Itaporã, é liga, liga sumatubrocense de futebol, de futebol, futsal, liga sumatubrocense de futsal, aqui em Itaporã, liga sumatubrocense de futsal, aqui em Itaporã, Amigos do Lucas Móveis, Casabela, versus Objetivo Futsal, Maracajú, vai fazer a batida do Ribeiro ali, é Ribeiro na bola, quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada, ali o Ribeiro vai para a bola, fez a batida, não, preferiu rolar do outro lado, o Flaviano bateu, a bola bateu na zaga e saiu lateral, lateral, Roberto, a anunciação está aqui, boa noite amigos, Roberto do Rio de Janeiro, vai sair jogando ali do outro lado, chega, domina, tenta a jogada ali com o Flaviano, o Flaviano já pisa na bola, já vai fazendo a jogada ali para a equipe do Amigos do Lucas, vai fazer a jogada ali, o Jean vem recuperar a bola, saiu o Igor, a bola sai em lateral, lateral para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela. Vai sair jogando ali a equipe do Amigos do Lucas, tem lateral, lateral para a equipe, é lateral para a equipe, lateral para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela vai fazer a jogada ali do outro lado, chega, já domina, já domina aqui do outro lado, o Adair, o Adair que foi para a bola, chegou, fez a batida, defendeu o Gustavo, defesaça do goleirão Gustavo ali, ótima defesa do goleirão Gustavo. É lateral ali, lateral para a equipe, lateral, lateral para a equipe ali, do Amigos do Lucas Móveis, Casabela, já saiu jogando quatro anos, o Flaviano toca para o Ribeiro, o Ribeiro toca ali atrás, chegou com o Adair, o Adair que dominou a bola, tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo, vai para cima ali, o Adair que chegou, o Gustavo saiu jogando errado, a bola tinha saído. Saiu em lateral, lateral ali para a equipe, lateral para a equipe, lateral para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela vai sair jogando lá atrás com o Flaviano, o Flaviano já domina a bola, já tenta fazer a jogada aqui pelo setor ofensivo, toca aqui, jogou o Joãozinho, fez a jogada, fez a batida, bateu na trave a bola, a bola bateu na trave ali, chegou, cortou o Igor, a bola vai ficar com o Flaviano, que isso Flaviano, que jogadaça do Flaviano ali, jogadaça do Camisa 10 ali, deu aquela velha, aquele velho chapéuzinho ali, top, de qualidade, saiu jogando o Igor ali, o Jean vem, domina a bola, vai para cima o Douglas, o Douglas tenta fazer a jogada ali, chegou, tocou errado, e a bola vai saindo, saindo, saindo em lateral, lateral para a equipe, gol, Amigos do Lucas, lateral para a equipe do Amigos do Lucas Móveis, Casabela, fazer a jogada ali, chega o Flaviano, o Flaviano já domina a bola, já tenta fazer a jogada aqui pelo setor ofensivo, vem o Flaviano, já chega, domina, faz a pisada ali, chegou, roubou a bola não, o Rubinho, a bola vai saindo em lateral, lateral para a equipe, é lateral, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, vai fazendo a jogada ali, chega, já domina, Flaviano, toca na frente, a bola vai saindo ali, a tentativa de jogada ali, com o Joãozinho, a bola sai em lateral, lateral para a equipe de Maracajú, lateral para a equipe do Objetivo de Maracajú, fazer a jogada ali, já chega, já domina aqui, com o Douglas, o Douglas tenta jogar daqui pelo setor ofensivo, já toca aqui para o Camisa 14, o Júlio, o Júlio já volta com o Jean lá, o Douglas está pedindo do outro lado, o Jean já toca aqui para o Douglas, ele toca, toca no Rubinho, volta ali para o Douglas, o Douglas toca no Rubinho de novo, vai triangulando, vai tocando, vai rodando ali a equipe do Objetivo de Maracajú, tenta fazer a jogada ali com o Rubinho, ele toca no Douglas, o Douglas tocou ali do lado, a bola fica ali em lateral, lateral, e o Douglas caiu, o Douglas machucou ali o Camisa 8 e já entrou em quadro ali, já saiu o toque ali, já entrou o Henrique, camisa 16, o Gustavo está na bola ali, Gustavo faz o toque, faz o toque ali para o Henrique, o Henrique tenta jogar ali para cima ali da equipe, chega, toca no Júlio, o Júlio já dominou a bola, já tenta fazer a jogada, chega lá do outro lado, lá pega, já toca com o Rubinho, o Rubinho tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo, ele chegou, não deu falta, sai jogando o Alexandre, o Alexandre já domina, fica com o Flaviano, chega no Júlio, o Júlio já domina a bola, tenta fazer a jogada ali, a bola sai, sai em linha, linha lateral, é lateral para a equipe do amigos do Lucas, uma vez Casabella, faz o jogador Adailton ali, ele toca para o Flaviano aqui do outro lado, o Flaviano já domina a bola, já tenta fazer a jogada ali, pisou na bola errado, saiu jogando o Rubinho, o Júlio ficou de frente para o gol bater o gol, Gustavo, Gustavo faz a defesa ali, o Gustavo, goleirão da equipe do amigos do Lucas, uma vez Casabella, vem a bola aqui com o Jean, o Jean já vem, toca a bola com o Rubinho lá do outro lado, esse é o Henrique, o Henrique tenta a jogada lá, já chega, domina, joga com o Jean, o Jean pisa na bola, tenta aqui do outro lado, já chega, toca no Rubinho, o Rubinho tenta a jogada aqui pelo setor ofensivo, ala direita aqui, já chega, pisa Rubinho, faz a jogada, faz a pisada, o goleiro Gustavo está pedindo do outro lado, a bola bate, bate, bate ali no Alexandre e sai em linha, linha de fundo ou linha lateral, lateral para a equipe é linha, é escanteio, escanteio para a equipe do Maracajú, escanteio para a equipe de Maracajú, objetivo futsal Maracajú, escanteio, escanteio para a equipe do objetivo Maracajú ali fazer a cobrança, escanteio ali para fazer a cobrança, cobra ali atrás, chega, tem o Júlio, o Júlio já domina, toca aqui com o Gustavo, o Gustavo fica com a bola, tem tempo ali, 3 segundos, passou do outro lado, já o Gustavo, o Gustavo fica com a bola, agora ele pode ficar tranquilo, chega o Gustavo, já domina, toca no Jean de novo, ele fica com a bola, o Gustavo, toca no Jean, Jean vira, organiza, tenta a jogada com o Gustavo de novo, vai tocando ali, a equipe do Amigos do Lucas vai ficando, vai ficando ali atrás, atrás da linha da bola ali, o Gustavo vai tentando fazer a jogada ali, pisa na bola, organiza, olha, tenta uma jogada melhor ali, chega, toca de volta, ele pisou, tocou no Jean de novo, ficou, abriu, bateu para fora, para fora ali, o Alexandre aqui está pedindo, vem no Jãozinho, o Jãozinho fica com a bola ali, sai jogando o Adailton, o Flaviano sai jogando lá, vem o Toca ali, o Júlio saiu, joga para ali, é lateral, é lateral já cobrado, vem com o Adailton, Adailton toca com o Alexandre aqui no meio, ele pisa na bola, toca com o Jãozinho lá na frente, Jãozinho pisa na bola ali, faltando 5, vamos chegando a 15, 15 jogados, 15 jogados aqui do primeiro tempo, 15 jogados, 1 a 1 no placar, Mop, proteção veicular, é um dos patrocinadores do Objetivo Futsal de Maracajú, a jogada lá do outro lado chega, bateu, bateu, joga para ali, é de fundo, é escanteio, é escanteio para a equipe do Amigos do Lucas, Móveis Cazabela, o Flaviano vai para a bola lá do outro lado, o Flaviano chegou, tocou, tocou errado ali, a bola já fica, já fica com a equipe de Maracajú, chega para o Rubio ali, o Rubio pisa na bola, vai tentando levar a equipe de Maracajú para o ataque, aquele enxerga, domina, tenta ali fazer a jogada, o Henrique não consegue e já sai jogando o Adailton, Adailton sai no contra-ataque, chegou o Bateu, bateu na trave, a bola ali, quase, quase o Adailton faz o gol, vem com o Jãozinho, o Jãozinho toca aqui atrás, vem com o Flaviano, Flaviano domina, vai lá na frente com o Adailton, Adailton já pisa na bola, já tudo para fazer a jogada ali pelo setor ofensivo, chega, Fabiano, bateu, Faça, mas faça muito perto o tempo, tempo solicitado pela equipe do Amigos Belucas. Agradecer aí ao patrocinador, o patrocinador do Objetivo Futsal Maracajú, MOB Proteção Veicular, MOB Proteção Veicular é o patrocinador da equipe do Objetivo Futsal de Maracajú, MOB Proteção Veicular, um grande abraço a galera aí da MOB Proteção Veicular, um grande abraço aí para o pessoal de Maracajú, grande abraço a galera, grande abraço aí para o meu tio Antônio, para a minha tia Boa, para o Elinho, grande abraço para a galera aí de Maracajú, tem família minha em Maracajú aí galera, grande abraço para a galera aí de Maracajú. Vai sair jogando ali o goleirão Gustavo da equipe do Objetivo Maracajú, sai jogando ali a equipe do Objetivo Maracajú, já tenta a jogada ali com o Rubinho, o Rubinho já toca, toca lá do outro lado com o Douglas, o Douglas já domina a bola, já tenta fazer a jogada lá com o Igor, ele pisa na bola, toca ali atrás com o Henrique, já toca ali na frente ali, já toca pelo sistema ofensivo ali com o Douglas, pisa na bola, saiu jogando errado o Henrique, veio o Joãozinho, dominou, fez a batida para fora, para fora do gol ali, para fora do gol, 16 jogados, não, 15 ainda jogados, 15 jogados ainda, 15 jogados do primeiro tempo. Galera aí do Amigos do Lucas, Móveis Casabella está sorteando uma camiseta, pessoal que está na audiência aí, dá um print maroto aí, dá um print maroto da tela do seu smartphone, ou tira uma foto aí da sua televisão e marca lá no Instagram do Amigos do Lucas, que está assistindo o jogo que vai participar do sorteio de uma camiseta. Vai jogando o Igor lá do outro lado, chega o Douglas, o Douglas bate e toca lá do outro lado, recupera a bola ali, o Pavão, o Pavão já chega, tenta o domínio lá na frente, jogou para o Joãozinho, contra-ataque, chegou, Alexandre Batalha! É do Amigos do Lucas, Móveis Casabella! Alexandre faz o segundo gol aqui, coloca números na frente, 2x1 para a equipe do Amigos do Lucas, Móveis Casabella, Alexandre, camisa 9! 2x1 no placar aqui em Itaporã! Vai sair jogando a equipe de Maracajú, tenta a jogada ali, vai para cima ali, tenta ali fazer a jogada pela linha do fundo, chegou bem ali, a pressão ali da equipe do Amigos do Lucas! Entrou o Marco Otávio ali na equipe de Maracajú, na equipe do objetivo futsal, tentativa de jogada ali com o Flaviano, a bola sai, sai, hein? Vamos chegar a 17 jogados, 17 jogados do primeiro tempo! 17 jogados do primeiro tempo aqui em Itaporã! 2x1! Amigos do Lucas versus Móveis Casabella! Vai sair jogando ali a equipe de Maracajú, jogou com o Rubinho, vem o Igor, o Igor toca a bola para o Rubinho, vai para cima ali, a equipe de Maracajú chega, fez a batida! Gol! É do objetivo! Objetivo futsal Maracajú! Bateu forte Rubinho! Sem chances para o goleiro Gustavo! Empata o jogo de novo aqui em Itaporã! Jogão! É jogo grande! É jogo gigante! É time de Dourados versus time de Maracajú! Amigos do Lucas 2! Versus Objetivo futsal, também 2! Agradecer a Mobi Proteção Veicular! Mobi Proteção Veicular, um dos patrocinadores do Objetivo futsal! Agradecer os nossos patrocinadores! After Conveniência, Agromendes, MG Esportes, ORB Construtora, Transparência e Limpeza, Distrital News, André Araújo Artes, Tineu, Uniformes, Salim Esportes, Jane Vieira, gol para cima time, torcendo para a equipe de Maracajú! Vai saindo a bola ali com o Amigos do Lucas Pavão! O Pavão tenta a jogada ali, a bola vai saindo! Saindo em tiro de meta, tiro de meta para a equipe de Maracajú! A equipe do Objetivo futsal, Maracajú, vai sair jogando ali, a equipe tenta a jogada lá na frente, chegou o corte, o corte lá no Rubinho, bateu no Flaviano e a bola sai em lateral, lateral para a equipe do Objetivo de Maracajú! já tenta a jogada ali com a equipe ali, o Douglas tenta aqui do lado, chega, joga para o Marco Otávio, o Marco Otávio tenta a jogada lá do outro lado, chegou o Lido, calta, calta do Joãozinho, camisa 8 da equipe do Amigos do Lucas, Móveis Casabela! Batemos 77 pessoas ao vivo aqui no canal Romulo Anunciação, e Facebook Dourados Esportivos, sai jogando ali, já tenta a jogada lá na frente, chegou, e o Marco Otávio perdeu! perdeu a chance ali o Marco Otávio, a tentativa ali, vamos chegar a 18 jogados, 18 jogados no primeiro tempo, a tentativa ali com o Alexandre, chegou, dominou, tentou a jogada, Marco Otávio, Marco Otávio já domina, já pisa ali na bola, vai tocando atrás, tocando o Douglas, chegou ali o Igor, deixou a bola sair, saindo lateral, lateral para a equipe, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, Móveis Casabela, tentativa de jogada lá do outro lado, vem com o Pavão, o Pavão tenta a jogada lá na frente, chega, Joãozinho, Joãozinho pisa na bola, vai tocando, toca aqui com o Flaviano, Flaviano já domina a bola, já vai para cima ali do Douglas, ele pisa, vai tentando organizar uma jogada ali melhor, chega, toca para o Pavãozinho, dá aquele rolinho, chegou, bateu, para fora do Guilherme, chega batendo lá na frente, lá a bola vai saindo, saindo em tiro de meta, tiro de meta para a equipe, para a equipe do Amigos do Lucas, Móveis Casabela, é lateral, né, é lateral, a bola saiu aqui do lado, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, lateral para a equipe do Amigos do Lucas ali, vai jogar, vai jogar lá do outro lado, chega, Joãozinho, Joãozinho pisa na bola, vai tentando organizar ali a equipe, chega, Joãozinho, o Flaviano está pedindo, ele toca no Flaviano, pisa na bola, vai levando ali o Flaviano, bateu a bola, passa, passa pelo gol do goleiro Gustavo ali, passa pelo gol do goleiro Gustavo ali, sai em linha, linha, linha de fundo, é tiro de meta ali, tiro de meta para o goleirão Gustavo, o goleirão Gustavo ali está vendo ali a, a bola, está vendo se a bola ali, está murcha ali, e o hábito da partida está pedindo para encher a bola ali, o pessoal que está na audiência aí, o Amigos do Lucas está fazendo um sorteio, o pessoal que está assistindo pelo seu smartphone, dá aquele print maroto, e o pessoal que está assistindo a televisão, faz aquela foto marota, e marca lá no Instagram do Amigos do Lucas, Instagram do Amigos do Lucas, para participar do sorteio, de uma camiseta do Amigos do Lucas, Móveis Casabela, que vai estar participando desse sorteio lá, é só marcar o Instagram do Amigos do Lucas, Móveis Casabela, vai sair o Gustavo ali, o Gustavo já joga ali atrás, chega com o Douglas, o Douglas pega, vem pavão, certinho ali, pavão já corta, corta a zaga ali, chega, e sai a bola em linha, linha lateral, lateral ali com o Igor, o Igor já domina a bola, já tenta fazer a jogada, bateu! Gol! É do objetivo, futsal, Malagajil, vira o jogo, aqui em Itaporã, vira o jogo, quando vamos chegando a 18 jogados, o objetivo futsal, Maracajil, vira o jogo, faz um golaço o Igor, 3 a 2, 3 a 2 para o objetivo futsal, a tentativa de jogada ali com o Alexandre, domina a bola, tenta a jogada ali, já chegou o Rubinho, tentou fazer a jogada, caiu ali de Maduro, e é lateral, lateral ali para a equipe, lateral para a equipe do Amigos do Lucas, ali o Adainto está na bola, tenta fazer a jogada, pisa na bola, vai jogando ali, e vai tentando fazer a jogada, toca atrás ali, e o Pavão, o Pavão precisa na bola, joga lá com o Alexandre, o Alexandre toca a bola, chegou, dominou ali, fica com a bola ali, o Matheus Braga, o Matheus Braga já tocou no Igor, ele toca no Douglas, o Douglas joga aqui com o Rubinho, tentou a jogada ali para cima, do Pavão, não conseguiu, a bola fica com o goleiro Gustavo, que já toca para o Pavão, o Pavão vem com o Flaviano, o Flaviano domina a bola, tenta fazer a jogada aqui pelo setor oficina, chegou o Batão! gol! É! Do Amigos do Lucas, uma vez, faz a bola, empata de novo o jogo, o Alexandre! O Camisa 9, uma jogadaça ali, do Flaviano, deixou o Alexandre na cara do gol, e só teve o trabalho de empurrar para os Jesus, agora! De novo, 3x3 do placar aqui, em Itaporã, Alexandre empata o jogo de novo, Amigos do Lucas, Móveis Casabela 3, Objetivo Futsal 3 também! E aí, quando vamos chegando a 19 jogados, 19 jogados do primeiro tempo, 19 jogados do primeiro tempo aqui em Itaporã, jogão, jogão aqui em Itaporã, vai sair jogando ali do outro lado, chega o Flaviano, o Flaviano pisa na bola, vai tentando organizar ali, já chegamos a mais de 75 pessoas ao vivo no canal Romualdo Sessão! Facebook Dourados Esportivo, sai jogando ali o Alexandre, o Alexandre toca ali para o Pavão, o Pavão tenta a jogada ali, faltando 37 segundos para acabar, para acabar o primeiro tempo, vai tocando ali o Alexandre, o Alexandre dominou, falta! É falta, falta para a equipe, Domingos do Lucas Móveis Casabela! Jaini falando aqui, vou enforcar! Que jogo, hein? Jogão, Jaini! Jogão mesmo! Jogo de qualidade, duas equipes de qualidade, fazendo um grande jogo aqui em Itaporã, amigos do Lucas Móveis Casabela, versus Objetivo Futsal. Vai fazer a batida ali, a equipe do Amigos do Lucas, o Pavão está na bola, Joãozinho está do lado dele, já montou a barreira ali o goleirão Gustavo, vai o Pavão, tem o Joãozinho do lado, quem sabe o Fabiano, está lá do outro lado também, o Alexandre, Pavãozinho na bola, quem sabe na bola parada, Pavão, foi para a bola, tocou no Joãozinho, bateu! Gol! E o Amigos do Lucas Móveis Casabela! Joãozinho de novo! Faz o quarto gol de novo, a equipe do Amigos do Lucas, passa a frente no marcador, 4x3 para a equipe do Amigos do Lucas, Joãozinho é o nome da emoção, vai fazer a jogada do Igor ali, já chega, toca com o Jean, o Jean domina aqui com o Douglas, vem o Gustavo, o Gustavo bate lá na frente, a bola vai saindo, saindo, saindo em lateral, lateral para a equipe, tiro de meta para a equipe do Amigos do Lucas, tiro de meta ali para a equipe do Amigos do Lucas, faltou no 9 segundo, Alexandre foi para a bola, bateu o Gustavo, faz a defesa do goleirão ali, defesaça do goleirão ali da equipe do objetivo, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui em Itapurã, 4x3 para a equipe do Amigos do Lucas, 4x3 para a equipe do Amigos do Lucas, Móveis Casabela, objetivo futsal, 3x, Amigos do Lucas, Móveis Casabela, 4x, aqui em Itapurã, agradecer ao pessoal aqui, Alessandro Furnino, Bora Amigos do Lucas, Elton Oliveira para cima, gurizada, Amigos do Lucas, e agradecer aqui a Mobi, Proteção Veicular, Mobi Proteção Veicular, é um patrocinador, do Objetivo Futsal, Maracajú, galera, continua aí na audiência, nós temos o segundo tempo todo aí, para fazer a transmissão, eu vou deixar aquele somzinho maroto, e já já voltamos. e já voltamos. e já voltamos. e já voltamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.